Começamos? Salve, salve seus nóias! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cadabra Podcast. Hoje com um convidado ilustre. Eu tava até guardando uma coisa pra te falar, cara. Primeiramente, Guilherme Rucker! E aí, beleza? É o primeiro podcast que você tá indo, assim, presencial, né? A gente sempre aqui lançando tendências, cara. Eu queria falar uma coisa, eu já vou falar dos patrocinadores, mas eu ia te apresentar como um dos meus únicos amigos do YouTube. Porque, cara, como é difícil fazer amigo dentro desse meio, né? Ainda mais quando você não tá bombando, quando você não tá no auge, ninguém te responde. Na maioria é um bagulho meio falso, né? É, cara. Daí se você bombar... Aí a galera volta a falar com você. Nossa, esse podcast tá indo bem, né, cara? Desculpa, eu esqueci de responder suas últimas 15 mensagens me convidando, mas agora que tá bombando eu quero ir. Inclusive, eu não vou citar o nome, mas tem uma amiga, amiga, né? Uma amiga minha que é tipo assim, ó. Um vídeo meu ficou viral, ela me segue. É. Parou, daí ela para de seguir. Ela é tipo o seu termômetro de sucesso. Se ela estiver me seguindo, eu já sei que não tá bom, né? Depois eu vou querer nomes em off. Mas antes disso, deixa eu falar dos meus patrocinadores. Olha lá, olha só, o pessoal da produção correndo pra colocar na televisão. Eu preciso falar da Backstage Digital, que é... Eu não falei da outra vez, a galera ficou perguntando, o que é essa agência que você tá divulgando? A Backstage, eu sou sócio dela. É uma agência de marketing e conteúdo digital. Então, se você quiser fazer seu site, cuidar do seu Instagram, lançar sua loja online, tudo isso que envolve publicidade, propaganda, entre em contato com a Backstage, bkstgdigital.com.br. Só checando se eu não falei o site errado aqui, porque eu sou desses. Então, precisou de arte, ilustração, essas coisas, entra lá e tem o Instagram também, Backstage Underline Digital. Você vai curtir as artes. Por que inglês, né? Backstage era uma marca do meu sócio. Atrás do estádio? Podia ser camarim, né? É. Backstage é tipo camarim, né? É, camarim. Não, mas é literal, atrás do estádio. Atrás do palco, né? Atrás do palco, isso. Atrás do palco, é. E temos também, qual que é agora? Agora eu vou falar do meu curso de mágica. VLC. Você já sabe meus cursos. É VLC que está patrocinando. Para quem não sabe, os meus cursos de mágica, quem bancam essa parada aqui, esse projeto, não me dá retorno financeiro ainda. Então, tudo que eu ganho das vendas dos meus cursos e tal, a gente reinveste nesse podcast. Através da prostituição. E também através da prostituição. Bem na hora do merchan. Se fosse uma empresa, não fosse eu me patrocinando, eu já tinha perdido o patrocínio, já. Então, se você quiser aprender mágicas com baralho, mágicas com objetos, a gente tem dois cursos lá, super completinhos para você, em magicaprofissional.com.br. Se você curte mágica lá, tem todos os tópicos para você seguir, tudo organizadinho. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser, é só usar o cupom FALACADABRA, que você ganha 30% de desconto nos meus dois cursos de mágica, em magicaprofissional.com.br. E o próximo patrocinador também sou eu, já o terceiro patrocinador, e os três são meus. Você se auto se patrocina a si mesmo. Eu me auto me patrocino a mim mesmo. É isso. É perfeito. E quem quiser usar o cupom duas vezes, ganha 60%. Aí você vai bugar a matrix. Aí você vai bugar a matrix lá dos desenvolvedores, o programador. Vai ficar maluco. E tem a minha loja de mágica também, que também aceita o mesmo cupom, só que na loja é 10% só, porque o dólar está alto e a maioria das coisas são em dólar, não dá para ficar dando muito desconto. Então se você quiser um desses baralhos aqui, ou outros vários, a gente tem vários modelos de baralho, meu livro, meu kit de mágica, meus DVDs, mágicas, cartas a voo, celuláticos, tudo o que você precisa para fazer mágica, tem em lojademagica.com.br. Se você usar o cupom FALACADABRA, você ganha 10% de desconto lá. E para terminar, esse sim não é meu. Esse patrocinador não sou eu. Esse patrocinador é a Refuse. Streetwear. Uma marca de camiseta muito louca, que eu já curtia antes mesmo dos caras entrarem em contato, eu nem sabia que eles me seguiam. E o da hora, cara, é que eles fecharam esse patrocínio comigo antes do primeiro podcast, antes de ir para o ar o primeiro patrocínio. Eu lembro o que você falou. E eles já, mano, a gente quer ir com você, a gente quer desde o começo, vamos, você tem tudo a ver com a marca. Então, cara, muito obrigado. Quem quiser conhecer as peças da Refuse, é só entrar em userefuse.com.br ou no Instagram, userefuse, escreve U-S-E, de use, de usar, use Refuse. Entra lá, essa camiseta que eu estou usando aqui é deles, e as canequinhas que nós estamos tomando aqui, ó, nossa água, também são deles, porque no primeiro episódio fomos copinho de plástico de água, no segundo foi só garrafinha, agora a gente tem canequinha também. Muito obrigado, use Refuse, pela moral, estaremos sempre aqui usando as peitas dos caras. A camisinha deles. A camisinha deles, isso não. Hum, cara, deixa eu te perguntar antes da gente começar. Ah, só lembrar que a programação agora mudou para terça-feira, né, a partir de hoje, a gente vai soltar só... Foi estreando. Está estreando a terça-feira, sempre às terças-feiras, às 20 horas da noite, esqueci também que o canal de cortes está na descrição, então se você... Ah, eu tenho preguiça de assistir uma hora e meia de podcast, entra lá nos cortes, está tudo mastigadinho, picotado, com título sensacionalistaço, que o nosso objetivo é sempre prejudicar o convidado. É. O canal de cortes. Mentira. Ou, é verdade. E clickbait. Total. A galera reclama de clickbait, mas eles não sabem que se você não faz clickbait, você desaparece. Eles não... Quem criou o clickbait foi quem clica, é quem clica no clickbait que fomenta o clickbait. É que nem pedalada fiscal. Todo mundo faz. Só um se fode. Nós. Se um não faz... Não é, é que, cara, se você bota um vídeo lá, por exemplo, uma entrevista com você, vai ter um corte que você vai falar da sua infância. Sim. Se eu coloco o título Guilherme Rocker comenta a infância dele, pode ir, mas pode não ir. Agora se você colocar Guilherme Rocker foi e... Não, aí é muito pesado. Mas qualquer coisa, tipo, Guilherme Conta da vez em que, não sei o que lá, se você extrapola alguma coisa... A criança mastigou a orelha na infância dele. Se você extrapola alguma coisa, alguma frase que você falou... Foi atropelado, ressuscitou duas vezes enquanto era criança. Aí você vai ver esses cortes tem 100 mil views. Sim. Aí o corte sincero, honesto, ninguém clica. Pô, aí não adianta reclamar, a gente vive do click do view, né, cara? Então, vocês estão clicando, nós estamos fazendo. Plano de infância, como, quando que você começou a criar conteúdo pra internet? Você lembra que ano foi? Era o Orkut ainda. Se eu não me engano, foi em 2013. Não, 2013 não, foi 2010. Você começou direto no YouTube já? Pô, eu acho que o meu canal é de 2010 ou de 2011. Eu só comecei no mesmo ano do Felipe Neto, só que ele deu certo e eu não dei. Mas tá lá. A controvérsia. A controvérsia. Eu também acho. Mas comecei. Eu comecei primeiro no Orkut. Eu fazia uns gifs engraçados e postava nos scrapes das pessoas, né? O pessoal ficava falando, ô, faz mais, velho. Faz mais. Scrap. O que que eu fazia? Tem um deles que eu invadi um bagulho de... É cardiologista, cardi... Souturista. É um bagulho de médico lá. É. Que tem um manequim lá pra você ficar... Testando massagem cardíaca. Isso, tem a boquinha aberta e tal. Eu invadi e comecei a dar um beijo na boca, no manequim e tal. E tentaram me expulsar dessa escola aí. Daí eu gravava o gif e jogava nos scrapes. E meio que dava uma viralizadinha. Tá. Eu falei, ah, vou fazer pro YouTube também. Só tenta tomar cuidado pra não... Na hora de bater? Isso. Porque a galera que tá no Spotify vai me mandar a merda. Pô, só tem estouro. Vai tomar no cu. Aí você foi do Orkut e você começou a ver que tava dando uma repercussão e você falou, pô, vou pro YouTube também que a galera tá... A galera não, né? Que em 2010, 2011 não tinha uma galera estourando. Era um 5 ali. Era pouco. Era aquele Guilherme Zayden... Esse aí eu já nem lembro. Eu lembro que... O emo de porcelana era os virais, né? Ah, tá, dos virais. Entendi. Não dos vlogs. Entendi, entendi. Que meio que comecei com os virais com aquele de lavar roupa. Daí esse daí foi em 2003. O de lavar roupa, assim, é aquele que você ensina uma maneira de lavar roupa. Você joga a roupa no chão. Isso. Vou debater no chão lá. E começa igual um peixe fora da água. Isso aí foi pra Eliana. Foi pra Revista Eco. É verdade, você foi pra Eliana, né, cara? Caramba. Pô, foi pra uma porrada de programa MTV. Você foi um dos primeiros caras do... Você foi do primeiro grupo a começar a lançar viral na internet. Porque por mais que no Orkut as coisas bombassem, mas elas ficavam numa microbolha ali ainda, né? Depois do... Com o YouTube, até depois com o Facebook, que começou a viralizar mesmo as coisas, né? Foi. Foi um... Foi, tipo assim, um dos primeiros virais, né? Daquela época lá, que ainda jogava no em alta do YouTube. E o YouTube tinha aquele em alta que era... Qualquer canal podia cair no em alta, né? Muito diferente de hoje, né? É, muito diferente de hoje. Daí, caiu no em alta, acho que deu dois milhões no YouTube e no Facebook deu dez milhões. Caralho! Muita coisa, velho! Tipo, hoje isso seria muita coisa. Pra época, pra quem não sabe, hoje, pra você chegar em... Sei lá, até um milhão de views hoje no YouTube é muito difícil. Antigamente, não é que não era difícil. É que não tinha gente suficiente no YouTube pra chegar nisso. Sim, era bem menos cadastro que tinha. E quase ninguém tinha conta no YouTube. Então, não se inscrevia. Eu perdi muito inscrito pra fazer isso. Like também não tinha. E deu dez milhões de views no Facebook fora o que passou na TV. Então... Que merda! Naquela época, não monetizava ainda. Monetizava. Nossa, dez milhões de views hoje, cara. Era muita grana. Era muita grana. Sim. Cara, aí você criou o seu canal, beleza. Seu canal bombou por um bom tempo. É. Eu lembro. Eu já te contei que eu entrei em contato com você uma época quando você gravou com o Pyong. Eu queria gravar com você. Porque eu via você com as tatuagens. Eu não te conhecia direito ainda. Aí eu via suas tatuagens, seus estilos. Eu falei, mano, meu canal era de rock na época, né? Guilherme Rocker, não sei o que. Eu falei, é esse cara que eu tenho que chamar pro meu canal. Guilherme Rocker, tem tatuagem, deve ser fã de alguma banda ali. Vamos trocar ideia com ele. Você viu o vídeo do... Você nunca me respondeu. Pô, eu nem vi. Você mandou sua mensagem aonde? Sei lá, né? Preciso de e-mail. Deixa eu achar. É, 2014, 15, acho que foi. Não vi. Foi mal aí. Foi mal, Felipe. Cara, beleza. Aí, você começou a entrar pro meio da galera? Você chegou a estar no meio da galera dos criadores, dos youtubers dessa época? Ou desde já a galera já já fazia aquela... Boicote? Aqueles boicotezinhos chatos que a gente sabe que acontecem. Putz, eu entrava no meio, só que da galera feminina. Ah, tá. Só. Eu só conseguia fazer parceria com blogueira. Você acha que isso por quê? Não sei. Acho que é muito gostoso, né? Então, mandaram uma pergunta aqui no Instagram pra você, perguntaram se falando em gostosa, falaram assim, perguntaram, dá muita dor nas costas carregar o peso de ser uma grande gostosa? É, levando em conta que eu tô com dor nas costas faz tempo, acho que... Deve ser isso, né? Deve ser isso. Falando nisso, cara... Eu fazia muita parceria com blogueira e os canais que eu queria fazer parceria que era de pegadinha, eu queria fazer pegadinha, né? Não virava. Daí eu falei, é, então vou ficar com as blogueiras mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que pode ser por conta de, sei lá, algum tipo de... Não tô falando... A gente já vai entrar nesse assunto sobre... Extra veedagem? É, sobre orientação sexual e os caralhos, eu sei a resposta, mas eu vou te perguntar já já. Mas você acha que pode ter sido algum tipo de homofobia com você? Essa questão de você não conseguir muito se aproximar de homens do YouTube e tal? Ou eles não queriam se aproximar de você, sei lá? Não sei, não sei. Porque se você falar homofobia, vão achar que... Eu acho que as pessoas achavam, né? As pessoas achavam talvez que você fosse... Você é andrógeno, né? É. Pois eu até queria... Eu já tô ficando velho, eu vou virar... Eu vou virar travesti, não vou virar andrógeno, né? Depois de um tempo, quase... Fica que nem o Sebastião Bá, tá ligado? Nossa, cara! Sebastião Bá do Skid Row começou andrógeno, hoje em dia é um travesti. Cara, eu tava com ele ano passado. Eu estive com ele numa festa ano passado e, mano, o cara tá... Assim, ele parece... Ele parece uma tia... Sim, da merenda. que tomou um pau no recreio da escola, tá ligado? Ela ficou puta, começou a descontar na comida e aí ele ia cantar... Ele arreteu. Ele pega o microfone, né? Ele roda e joga pra cima. Ele ia fazer isso, na hora que ele jogava pra cima, a camiseta dele subia e a banha caía. E, tipo, ele não tá cantando nada. Cara, eu tenho uma... Pô, a voz dele eu ainda gosto. Não tá legal, cara. É, você viu ao vivo, né? É, então. Só que eu vi ao vivo ele em 2010 também. Ele abriu o show do Guns em 2010, tava perfeita a voz dele. Aí 11 anos depois, né? Depois dos 50, cada 11 anos da sua vida, eu acho que contam um pouco mais. É, já é difícil. Eu até tenho uma história legal pra contar sobre o Sebastian Bach, mas eu quero fazer com o Cadu Pelegrini, que foi ele que passou pela história na minha frente. O Sebastian Bach foi um puta num cuzão com ele. Mas o Cadu vai vir aqui e ele vai contar essa história da versão dele. Tem uma outra história, mas eu conto em off depois. Olha só. Aí, depois dessa festa, o Sebastian Bach e o Matt Sorum e o Gilby Clark que eram do Guns N' Roses foram pra Pinóquio ali perto da Augusta. Da Augusta aqui, né? Aham. Foram pra Pinóquio comer pizza e o Maurício Meirelles e o Daniel Zuckerman colaram lá. Aí o Meirelles me mandou mensagem e falou assim, é, cuzão, tô aqui com o Sebastian Bach e com os caras do Guns e sei o que lá. E com o Maurício de Sousa, né? Não, aí eu virei pra ele e falei assim, cuzão, tava assistindo o show dele, cara. Assim, até agora, tomando breja com os caras. Fiz essa pizza no cu, Meirelles, caralho. Mas é uma outra história também que quando o Meirelles vier aqui, ele vai contar. Cara, explica pra quem não sabe, o que é andrógino? Andrógino é um semi-travesti. Andrógino é tipo misturar. É um travesti que não chupa pau? É, é quase, não. Puta que pareu. É misturar. É tipo assim, vai, é um pouco, misturar a aparência masculina com feminina. Apesar que hoje em dia, eu quase não tô usando mais roupa feminina. Não sei que eu tô com uma calcinha aqui. Ah, não, não, mas é a mesma que você tava aquele dia em casa. Não, é a de rendinha. Ah, tá, não, essa daí eu já vi já. Então, mas você viu que ela é mais larga na frente, então não sei se dá pra contar só por causa da renda, mas enfim. E eu não tô usando tanto roupa feminina, mas eu me lancei assim. Simplesmente você não quer. Sim, é, agora eu resolvi. Se amanhã se quiser voltar a usar, também foda-se. Eu vou usar a terno. Você viu uma matéria, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso na segunda, né, vai pro ar amanhã que é terço, você tá assistindo hoje. Hoje é terço. E ontem saiu uma matéria no Fantástico, cara, de um lutador de MMA que é drag queen, cara. Eu acho que eu vi, mas senti no Fantástico. Ah, é um mexicano, o cara inteiro tatuadão, ele lembra muito o Daniel Jones, Daniel Johnson, do Silverchair. Ah, eu vi no Facebook. De rosto ele lembra um pouco, assim. E aí ele vai, faz luta, ele fez luta porque recomendaram pra ele fazer luta pra ter, tipo, pra sair de droga, pra ter uma disciplina da vida e tal. E eu acho que ele já era meio que de brincar com a questão de drag queen, brincar ou trabalhar, não sei. E aí ele começou a usar isso pra combater o preconceito dentro do esporte e tal. Puta matéria legal, cara. E ele não é gay. Ele é casado, ele tem filhos e tal. Só que ele gosta de se vestir de mulher à noite. E luta bem? Cara, não para em tu lutar muito bem, não. Tipo, as lutas dele eram tudo meio amadorinhas, assim, eu vi ele tomando um socão uma hora. Mas também eu não sei analisar se o cara luta bem ou não. Pra mim, se o cara consegue bater em mim, ele já luta bem. E não precisa de muito. Pelo amor de Deus, gente. Lembrando, Felipe Melo, ainda tô te esperando aqui pra nós sair na mão, viu? Nós vamos sair na mão, eu vou apanhar de você, cara. Mas um soco eu vou acertar. Mas é por isso que tem que andar armado, pô. Não. Barraca armada. Barraca armada. Andar direto, pô. O cara acha que você tá com cacetete, né? É, então. Só pra assustar. Acho que é um revólver. E aproveitando que a gente tá nesse assunto, a sua orientação sexual é hétero, mas tem muita gente que duvida disso, né? Tem. É, mas foda-se também. Foram, totalmente foda-se. Pô, geralmente quem duvida é homem. É. E eu não quero homem. Então pronto. Continua achando que eu sou gay. Enquanto isso, na hora que você sai pra tomar uma cerveja com seus amigos, o Guido Rocker cola na tua casa lá. Tem uns caras que vêm querer zoar, porque tipo assim, gay não é zoeira. Sim. Mas a pessoa, ela fala no intuito de querer te desmerecer de alguma forma. É, pejorativo. Daí eu falo assim, ah, mano, a sua mãe não disse isso. Sabe o que é foda, cara? Quando eu anunciei que eu ia gravar com você, choveu, não veio um homem. Mas mulher, choveu de mulher me mandando inbox, queria te mandar perguntas. Praticamente não tem público. Cara, seu público é muito feminino e as meninas gostam de você pra caralho em vários sentidos. Elas gostam de você como pessoa, como humorista, como criador de conteúdo e te acham bonito pra caralho. Você tá igual José Serra, como senador, como deputado, como... Como tua mãe. E é legal que os caras devem chegar pra você e falar, ah, você tem cara de viado, tem cara de mulher, tem cara disso, cara de aquilo, tentando te ofender, mas no fundo, tipo... No fundo, obrigado pelo reconhecimento. Não, não é nem isso. No fundo, tipo, as minas que esses caras queriam pegar, você pegaria fazendo isso, entendeu? Daí, foda-se. Aí os caras devem ficar... Talvez eles fiquem putos com você por causa disso, né? As minas te acham bonito, deve ser um bando de cara escroto, querendo se achar melhor que alguém, porque eu acho que sempre que você vai criticar alguém gratuitamente... Você já viu um bagulho... Mas independente de bagulho de androginia, você lembra uma vez que tinha uns... Eram uns caras lá que umas minas consideravam bonito que era policial de metrô. Tchail, segurança no metrô. É. Os caras, eles nunca falaram nada. Você viu como os caras caem matando em cima deles? É, é verdade. Daí fala que mulher é ciumenta, velho. Às vezes tem homem que é mais ciumento. Ah, eu dava um pau na manhã mais do que esses caras. É, é. Ah, não sei o que. Mano, o cara não falou nada, velho. Homem tem ciúmes de homem bonito. Sim. Tá ligado? E é um desconforto que os caras têm de tipo, não pode ter cara bonito porque eu sei que eu sou feio pra caralho. A galera vai cancelar na live. Olha lá, ó. Tá sofrendo preconceito por ser bonito. Título do corte. Já põe, não corte já. Guilherme conta como é sofrer preconceito por ser uma gostosa. É, preta. Nossa, já sofri tanta embalada aqui. Teve uma vez que eu fui numa balada com os meus amigos e daí... Amigos, né? Daí eles queriam ficar com uma mina daí a mina olhava assim Ah, não, eu quero ficar com ele. E ficava comigo, né? Daí a gente ia no outro grupo Ah, não, eu quero ficar com ele. Ele ficava comigo. Ah, eu quero ficar com ele. Daí os caras já estavam putos já com ele. Sai de perto de mim, cara. Eles pegaram, foram bagunçaram o meu cabelo e esperaram eu ficar com outra menina e todo mundo vazou. Agora vamos pegar o respal sozinho. Quando eu for sair com você eu vou, sei lá, levar um balde de chorume jogar, não sei, pra você ficar fedido. Tá ligado? Pra sobrar mina pra mim. Não, mas daí era minha época. A gente já deu o rolê. A gente já deu o rolê junto. Eu sei como é que é, tá ligado? Não, mas de agora eu não fico com ninguém, não. É, já só aquela época. Não tem muito pão de ir também, né, cara? Não tem umas festinhas nossas. Não, já era. Acabou. Nossa, inclusive a gente tem que a gente entortava o caneco, cara. Inclusive, de entortar o caneco você já me salvou uma vez, né? Salvou o Uber, né? Na verdade foi uma seguidora... É, eu te coloquei no Uber mas foi uma seguidora sua que mandou, né, o Uber aquela vez. Ah, não, eu lembro. Vamos contar a história inteira? A gente tava num rolê da Enquest, né? Era alguma coisa de tirar foto. Não, não era. Não era aquele lugar que você ia no shopping pra tirar foto de blogueira? Pago de Instagram. É, era um lugar no shopping com vários cenários de Instagramáveis, né? Que eles chamam pra você ir lá tirar foto num fundinho bonito e tal. Sim. E aí sempre tinha uns eventos que eles chamavam... Era uma festa de inauguração. É, mas a gente foi umas duas, três, né? É, inauguraram umas três, quatro vezes. A gente foi as três. Que nunca bombou, né? E como tinha bebida de graça, a gente ia em todas. Em todas, sim. E aí a gente... Ia só pra beber. Não sei em qual delas, se foi na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Que a gente ficou muito até o final. Eu acho que foi na última que aconteceu isso. Porque depois a gente... Acho que nunca mais conseguiram fazer, né? Depois das merdas. Porque... É, porque lembra que nessa já tinha menos bebida? É, verdade. Acabou mais cedo. Chegou no final. Chegou no final, era tipo... É, é. Porque nas primeiras a gente deu uns B.O. lá. Qual que é aquela do... Do caixa eletrônico? É, eu acho que foi a segunda, né? Então, é. Aí o Guilherme, a gente saiu e no rolê que a gente estava na festa não tinha banheiro. Sim. Você lembra disso? Pra você usar o banheiro, você tinha que sair e ir até o banheiro do shopping. O rolê era dentro do shopping. Era tipo como se fosse dentro de uma loja do shopping, né? Isso, era uma loja dentro do shopping. Tinha um rolê dentro do shopping. Eu estava muito apertado. Porque a gente bebeu pra cara. Todo mundo estava apertado. A gente estava indo embora, né? A gente estava indo embora. Entraram todo mundo no banheiro. Eu falei, agora fodeu. Não, o banheiro estava trancado. Como deu depois das 10 da noite, os caras trancaram o banheiro e não tinha onde você usar o banheiro. E do lado do banheiro tinha um caixa eletrônico 24 horas, produção. Deu banco. Sabe aqueles caixos eletrônicos 24 horas, vermelhinhos, de banco? Ele não tinha onde mijar como um bom comunista aqui. Eu vou mijar nos bancos. Eu fui no caixa eletrônico ali do Bradesco. Eu já estava com raiva do Bradesco, na verdade. Eu falei, mano, eu vou mijar aqui mesmo, dentro do shopping. Eu espero muito que uma câmera não tenha pego, mas provavelmente pegou, né? Ah, mas ninguém nunca encheu o saco. Não, só não divulgar meu pau, tá ligado? Porque dentro do shopping, ainda perto de um caixa eletrônico, geralmente tem câmera, né? Com certeza, com certeza. Daí os caras, ah, ele vai clonar a máquina? Não, ele só está fazendo uma poça. Só está mijando. Fez a poça, lembra? Em volta da... Nossa, mano. Pô, mas ficou com dó. Depois, no outro dia, quem vai limpar a água? É, então. Ah, derrubaram o refri, não? É, tem umas coisas de bêbado que a gente se arrepende depois, mas vai fazer o quê? Melhor dar risada, né? Do que ficar... Mas não foi só. Depois você foi para a sua casa. Ah, não, mas esse dia que deu treta dessa outra festa, não era a festa da Incast, era a festa da Vigo Vídeo. Ah, já tem. Não sei se vocês lembram, Vigo Vídeo, eu acho que era antes do TikTok, antes do Musical.ly, se eu não me engano, ou depois do Musical.ly. O Vigo Vídeo, ele era aquele... Ele era o TikTok, só que não foi para frente. Eles mudaram o nome depois. Mudaram, enfim. Aí chamaram, eu era... Foi a primeira empresa que me contratou real, e falou assim, Mano, a gente quer você, porque você é um mágico da hora e tal. Me chamaram para fazer uns vídeos e fizeram a festa de inauguração. Chamaram você, chamaram o Pyong, chamaram a Ludmilla. Mas o Pyong, ele foi contratado para fazer um show de hipnose na festa. Sim. Igual o Murilo Couto e a Ludmilla. Sim. Eu era contratado da Vigo para produzir vídeos para Vigo. O Pyong, eu não sei se era. É, ou era para fazer vídeo também. É, o meu era para fazer vídeo. Eu ganhei uma grana legal na época, o meu canal nem era grande. E aí na festa, cara, estava eu, você, Pyong, Haru, Douglas. O Douglas estava, os moleques do Insanos, o 2% que joga basquete, 1% que é o nome dele agora. Uma galera. Murilo Couto, a Ludmilla, enfim. Aí bebemos pra caralho, bebemos, 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 começou a sair briga lá na frente na hora de ir embora. Não sei se você lembra disso. Nossa, eu lembro da briga. Não lembro quem estava brigando. Eu lembro da briga. Eu não lembro quem estava brigando, mas eu estava conversando disso um tempo atrás. Aí a gente começou a zoar os caras da briga, né? Para atiçar a briga. A gente, como bom espectador de um caos. Isso era o final do rolê. Era o final do primeiro rolê. Do primeiro. Aí a Haru, eu não vou expor, foi embora, né? Aí a maioria da galera foi embora. Aí eu, você, a dona da agência que estava fazendo o rolê, o Pyong, foi todo mundo para um show da Ludmilla após essa festa da empresa que a gente estava. A Ludmilla foi show onde a gente estava, daí ela foi para um outro show. Acho que era na Áudio, né? Na Áudio Club. Isso. Tinha dois. Lembra que a galera ficou na dúvida? E a gente tentou entrar no lugar errado, sei lá. Não, a gente passou com o carro primeiro em uma, viu que estava miado e foi para a Ludmilla. Aí na hora de entrar para a Ludmilla, a gente não tinha ingresso. 150 reais. Ela, 150 pau, seco. 150 reais para ver a Ludmilla. Que a gente tinha acabado de ver. Eu tinha acabado de fazer. Que a gente já tinha acabado de ver. Eu fiz mágica para ela, tirei foto, troquei ideia. Que a gente viu de perto. A gente só queria continuar bebendo, tá ligado? A gente só queria entrar no rolê e continuar zoeira. É, a gente estava no auge da bebida no melhor momento e não queria ir para casa. Aí a gente chegou na frente desse lugar, 150 pau, não, vamos pagar, óbvio. É 150 reais. Só que já estava todo mundo lá dentro, porque eles... Pô, o Pyong deve ter contato com a Ludmilla, a dona da agência também tinha. Então entrou todo mundo de graça. E os Zé Ruelas aqui não tinham ingresso. Daí eu fui para tentar convencer a mulher que vendia o ingresso que a gente trabalhava para a Ludmilla. É. E nisso, o que a gente tinha a nosso favor? A pulseira. A pulseirinha escrita Ludmilla, eu acho que estava. É, a pulseira, o bagulho do Vigo Rídio lá. E eu tinha foto com ela. Eu falei, eu estava com ela até agora. Tenho um contrato com ela e ficou convencendo, convencendo. Ela falou, ah, fala com o guarda. Dei uma volta falando com o guarda. Aí para o guarda a gente falou que era da equipe do Piong também, se não me engano. Da equipe do Piong. Daí a gente chamou o Piong. É verdade. Daí o Piong veio ali na frente e confirmou. É, ele só fez assim meio que com vergonha, tá ligado? Puta, olha. O cara apertou. É, ou não é? É, é. Não sou de nada. Vai, entra aí. Mano, driblamos 150 reais para entrar num show. Estava lotadaço, né? Lotado. E era só... Antes a Ludmilla era funk, depois a Ludmilla era só funk. Mas foi legal até. Foi da hora, mas a gente só fez isso porque eu estava bêbado. Imagina agora, que tentar convencer uma pessoa que trabalha para a Ludmilla. Meia pau. Dá risada no meio do negócio. Sim, a gente ficou sério. Dois tatuados, tá ligado? Puta cara de roqueiro os dois. Tipo, a gente trabalha para a Ludmilla. É. A gente trabalha para a Ludmilla. Olha, tem o pulseiro e uma foto com ela. E voltou. Foi da hora. Daí lá no bagulho aconteceu umas coisas. Umas coisas que eu não posso falar. Que eu não posso falar, né? Umas coisas bizarras. É, envolve Big Brother. Mas não envolve a gente. Envolve Big Brother, né? O problema mais famoso do Brasil. Envolve Big Brother. Só até aí que eu posso falar. É. E aí, depois, para mim, continuou. Por quê? Eu não morava em São Paulo ainda naquela época. E aí, eu estava ficando na casa de um amigo meu. De favor. No apartamento. É, ali em Genópolis. Inclusive, o filho do Ciro Gomes mora nesse mesmo prédio. E eu acho que eu trombei ele nesse dia bebado. Eu bebaço, né? Mas enfim, o filho do Ciro não tem nada a ver. Aí eu subi... Cheguei. Você viu isso daí? Você já viu? Não. O Ciro Gomes, ele chama o cara de Toilete de Ster. Ah, tem um joguinho. As piadas do Ciro, as frases dele, né? Com tele e tapioca. Aí, eu subi o elevador, fui até o apartamento do meu amigo e o combinado era eu vou deixar a porta aberta para você. Você entra e dorme. Não precisa me acordar, não, porque ele não estava no apartamento. Estava vazio. Então, ele só ia deixar aberto. Cheguei, abri a porta, porta trancada. E aqueles apartamentos velhos que tem duas portas, uma para entrar e uma para a lavanderia. Porta da lavanderia trancada. Falei, fudeu. Peguei o tapete, olhei embaixo, não estava, peguei as plantinhas e eu morrendo de vontade de mijar. Era quatro da manhã, estava dormindo, mandava, não respondia. Quatro da manhã, acho que eu estava com o celular sem bateria, essas coisas, tá ligado? E eu querendo mijar muito, não tinha banheiro no prédio, eu não podia entrar na casa do meu amigo, não tinha onde dormir, estava sem carro. Mesmo se eu estivesse, não podia dirigir, estava a beber. Mano, o que eu vou fazer? Eu preciso mijar, preciso mijar. Aí eu vi uma plantinha assim, sabe quando tem o hall do apartamento? Encheu o vazinho inteirinho que fica que nem aqueles jacuti que ficam. As veias deixam a plantinha bonitinha, no lugar que põe as cartas, de prédio antigo. Uma plantinha bonitinha assim, eu vi que tinha o lugarzinho para não ter musiquinho da dengue, com terrinha, e eu falei, meu irmão, é aqui mesmo. Vai encher esse vaso. Só que assim, aquele vaso era o quê? Um vaso 200 ml? É. Eu estava precisando de um litro e meio, tá ligado? Peguei o vazinho, fui para a escada, não tinha porta para ir para a escada, só fui até a escada do lado assim, e mano, comecei a mijar no vaso. Você levou o vaso? Levei, porque eu não ia mijar ali porque ali tinha câmera. Aí eu peguei o vaso e saí dali e fui para a escada, que também tinha câmera. com esse vaso na mão, tá ligado? Você vai roubar. Pô, gostei dessa planta aqui. Você já vai mijar no vaso, já começa por aí. Agora levar o vaso para mijar? É, eu mijei escondido. Pô, já vai no poste lá fora, o cara leva o vasinho. Nossa, eu devia ter descido e mijado na rua, sei lá. Aí mijei assim. Um mijando o caixa eletrônico, outro no vaso. Aí vazou tudo, vazou do vaso, tudo, né? Devolvi o vaso no lugar, como se tiver bonitinho. Falei, vasinho bonito, rapaz, vai até crescer. Aí eu falei assim, vou descer e pedir para o porteiro interfonar no apartamento para o moleque abrir para mim. Na hora que eu fui entrar no elevador para descer, o porteiro saindo do elevador no andar que eu estava, você é louco, moleque, vai mijar no vaso da dona Cida. Você está louco, você é doente. O que você está fazendo? Como se eu fosse um marginal. E com toda a razão. Com toda a razão. Eu falei, não, é que a porta está trancada. Ele falou para mim que ia deixar aberto. Você está no andar errado, filho da puta. É no sétimo, você está no sexto. Eu tipo, puta merda. Já começou por aí. Aí eu comecei a chorar. Você quer que eu vá embora? Eu vou embora. Você chorou? Você quer que eu vá embora? Eu vou embora, meu. Estava bêbado. Sabe o que você devia fazer? Eu comecei a empacotar minhas coisas para ir embora. Pega o vasinho de cima e troca pelo vasinho de baixo. Meu amigo nem tinha vaso. A casa dele é uma várzea. Aí, no outro dia, eu não tive nem cara de ir lá pedir dormir. Pô, estava bêbado. Ah, tem mais. Mas a história vai longe ainda. Eu dormindo, bebaço. A casa do meu amigo é esse prédio velho. Então tem uns criado-mudo, aqueles de madeirão, assim, com uma esquina. Eu não caio da cama. Bate o olho. Bate o olho, velho. Direto no criado-mudo, assim, ó. Meu olho desse tamanho, tomando bronca do meu amigo, que a portaria ligou para ele no outro dia. Você é louco? Vai mijar na vizinha? Aí eu, tipo, com os olhos pingando sangue, assim. Ah, mano, só vou embora para a minha casa. Não volto mais. Valeu, valeu. Hoje valeu, mano. Fiquei uns três meses com remorso, cara. Pela história, valeu o rolê. Foi divertido, né? Pô, se valeu. Pô, se valeu. A gente pegava lanche também, de graça. Nossa, mano. Oh, era muito legal essas festinhas de YouTube. Foi a única época que eu consegui fazer uns amigos de verdade, assim. Você, o Douglas. Porque o resto da galera do YouTube, não é que eu não gosto dos caras. É que, tipo, a maioria não me dá abertura. Profissional. É, muito profissional. Tipo, eu já fui em vários rolês de YouTubers, eu não consigo chegar nos caras e fazer uma amizade ali. Por exemplo, o Cauê Moura tá na festa, o Lucas Inutilismo, o Ninja. Eu fui numa festa na casa do Richard e assim, uma vez. Pô, beleza. Até eu tava ali com os caras, comei um com alguns que tavam ali, que a galera do YouTube gosta, que é uma beleza. Mas você não consegue criar uma intimidade pra falar, ô, pega meu celular. Pega meu celular por quê, mano? Tô com 30 amigos meus aqui, só tô te conhecendo. Então, tipo, eu não quero parecer um cara tentando forçar uma amizade com interesse, não sei o que lá. E aí eu fico nisso, eu acabo não fazendo amizade com ninguém, porque tudo parece que eu tô interesseiro, porque esses caras fazem muito mais views que eu, tá ligado? Então eu fico na minha. A galera, ela vai, tipo, também eles vão mesclando de fazer amizade só com a quantidade de views que os outros caras têm. Você já repara, doideira, né, velho? Eu nem falo que é de propósito que esses caras fazem isso. É isso, é que assim, eles estão sempre nos lugares que só os grandes são chamados. E aí se você não é grande, você não vai entrar no meio. Aí às vezes você conversou com um cara uma vez, você pega o celular dele, você vai mandar mensagem pra convidar ele pra gravar, não é a mesma coisa. Você não tem intimidade, você não é amigo da pessoa. Então o podcast, eu tô sentindo muito isso, cara. Eu falo, pô, beleza, tô chamando meus amigos do YouTube, mas uma hora vai acabar, tá ligado? Que é bem limitada a minha gama de amigos, tá ligado? A gente vai aumentando. É, mas com a pandemia é foda, porque como eu mais fiz amigos no YouTube? Bêbado. Sim. Enrolei bebaço, tá ligado? Então até que uma vez eu fui fazer mágica pro Castanhari, bêbado e errei, tá ligado? Errou a mágica. Errei a mágica. Aí fica melhor, pô. Nossa, ficou horrível. Falei, ô Castanhari, essa mágica você vai adorar. Era um bagulho eletrônico, era um bagulho pra autopilha, tá ligado? Nossa. Aí eu até ensinei pra ele que ele gostou do mecanismo, ele achou legal, mas eu queria que ele... Enfim. Vamos por um próximo... Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, você era evangélico? Sim. Até quando? Putz. Eu acho que até 2013. Caralho, velho. Quando você começou na internet, você já é, você ainda era. Eu tô meio que zoando, porque tudo que pergunta pra mim eu falo 2013, a galera... Você não lembra das datas? Conhece, é. 2013. Eu acho que é 2013. Eu não lembro até quando, mas foi... Eu acho que pelo menos a última vez que eu fui numa igreja, acho que foi 2014 ou 2015, é a última vez que eu entrei, mas já entrei não crente mais. Ah, entendi. Foi só por uma última vez. Mas você mudou de religião ou você simplesmente deixou de acreditar? Eu era 100% evangélico a ponto de querer ser missionário, pra você ter uma ideia. Eu também. É? Você também? Que igreja você era? Vixe, já foi de várias. Batista, Assembleia, Bola de Neve, Crash. Eu era da Presbiteriana. É parecida com a Batista. É. Dessa que você falou, é mais parecida com a Batista. Batista Renovada, Cristo Vivo. Vixe, já foi de um monte, gente. Mas por que você começou aí na igreja? Família? Eu comecei desde criança. Família levava. É igual eu. É. Só que eu acabei pegando mais gosto do que... Do que a sua própria família. É, e tal. E eu fui estudando pra caramba, virei tipo Embaixadores do Rei, que era tipo um... Como chama o negócio lá da... Os carinha que faz acampamento? É escoteiro. É tipo um escoteiro, só que da igreja. Da igreja, tá ligado? Lia a Bíblia, acho que umas duas vezes inteira. Estudava pra caramba. Daí eu, de tanto eu tirar a conclusão, eu cheguei... De tanto estudar, eu acabei achando... É aí que tá, né, cara? Me viajando. Por isso que eu... Mas eu respeito quem... Não, eu respeito. Eu já fui desses ateus chatos, sabe? De todo mundo que crê ou tentar converter o cara pro ateísmo e tal. Quando no fundo, cara, na verdade, se Deus existe pra você, show, Deus existe pra você. Eu não sou ateu. Não, é que eu sou, mas... Faz bem pra você acreditar? Então show, você falou pra mim, ô, vai com Deus, fica com Deus. Obrigado, irmão, você também. Pronto, obrigado. Vem ficar... Sempre discutir, né? Eu gosto de debater ateísmo pra caralho. Eu adoro. Mas quando a pessoa tá disposta, quando ela me pergunta... E quem da sua família que é pastor, que é de igreja, evangélico? Não, meus pais são evangélicos até hoje. Vão na igreja três vezes por semana. Não hoje mais por causa da pandemia, mas iam na igreja três vezes por semana, tá ligado? Umas paradas assim. E eu não sou ateu, mas eu acredito em Deus de uma maneira totalmente diferente, tá ligado? Sim, sim. É, eu sempre falo que eu sou 99% ateu. Eu sempre gosto de ter 1% de desconfiança com tudo que é pra estar aberto a aceitar qualquer coisa. Vai que, né? Vai que. Tipo, eu posso estar errado. Eu não consigo provar que não existe da mesma maneira que as pessoas não conseguem me provar que existe. Então, cara, cada um faz o que achar melhor pra si. Porque existe de uma maneira ou existe de outra maneira. Exatamente, exatamente. Mas eu sou bem racional. Eu vejo, tipo assim, eu acredito muito na ciência. No que já é comprovado. Sim, sim. Não aquela ciência... Sim. Tipo, ah, uma pessoa fala, ah, tem um estudo que falou e, tipo, às vezes é um grupinho de cientistas, né? Sim, sim. Um bagulho totalmente comprovado. Publicado, em revista científica e tal. Eu sou desse também. Daí, eu acredito naquilo. E a galera coloca, tipo, a ciência contra Deus. Mas se Deus existiu, ele fez a ciência. Pronto. Eu penso dessa maneira. Você falou da sua família. Seus seguidores perguntaram pra mim como é que foi perder seu pai. Eu nem sabia que você tinha perdido seu pai. Bem, como que foi perder, eu não sei. Você tinha quantos anos? Se eu não me engano, foi em 2013. Eu não lembro agora. Eu não lembro, velho. Não lembro de nada. Não, mas é tipo assim, o meu pai nunca foi presente. Eu vi o meu pai na vida só seis vezes. Caramba. Então, pra mim, tipo, é. Sim. Não mudou muito. Entendi. A única coisa que eu sei é que meu pai usava muita droga. Caramba. Heroína. Caramba. Maconha. Sei lá, usava... Maconha é... Maconha é droga. Todo mundo deve usar, né? Eu não. Eu não. Aqui não. Jamais. Conta isso aqui. Olha lá, ó. Até o baralho dele é aromatizado. O Douglas aí aqui ficou cheirando o baralho. Cheiro de maconha, esse baralho? É. Mas eu tive pouco contato, então... Entendi. Eu tento ser um pai pra minha filha totalmente diferente do que aconteceu comigo. E, cara, isso é muito perceptível. Vocês dois são, tipo, mais que pai e filha, eu vejo que vocês são amigos, tá ligado? Sim. Eu adoro ver seus stories, seus vídeos no TikTok com a Amelie, porque, cara, eu fico... Eu não sou um cara muito fã de criança, tipo, eu não tenho vontade de ter filho. Por enquanto, não tem. Cara, nem namorada eu tenho. Como é que eu vou pensar em ter filho? É, tipo, você querer construir o 25º andar sem ter o térreo, tá ligado? Eu não penso em ter filho ainda. Minha vida... Mas, enfim. Eu não me dou bem com criança, tipo, eu não sei cuidar, não sei pegar no colo, eu não sei... Ah, eu não sabia também. Eu gostava de assustar a criancinha. Ah, não, mas isso eu também gosto. E depois que eu tive filho, eu não... Não quer mais assustar a criança. Não, e eu tenho maior raiva de quem faz isso agora. Tem raiva de mim? Mentira, eu não assisto as crianças porque eu não tenho nenhum contato com criança. A não ser no YouTube, tá ligado? No trem, no trem. Às vezes a mãe tá segurando o bebezinho assim, o bebezinho tava olhando pra minha cara, ó, fazia uma careta pra ele, daí... Ficava normal, assim, tá ligado? Mas hoje em dia eu tenho dó, tá ligado? Eu tenho muita dó. Eu cuido o meu filho direitinho, tipo, eu sou contra quem bate em criança, pra educar, todas essas coisas assim. Tento cuidar totalmente diferente do que aconteceu com ele. E eu acho legal o jeito que você trata a Amelie, que você trata ela, como eu te falei, como, tipo, uma amiguinha, tá ligado? É sua filha, mas é sua amiguinha. E você conversa com ela como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você não fica, tipo, inigititit, tá ligado? Aí você vê que a criança, ela cresce com uma cabeça muito mais da hora. Diferente. É, uma cabeça diferente de, tipo... Quando não tava pandemia, eu levava ela, tipo, nos mesmos passeios que eu ia, tipo, ia no Vila Lobos, subia árvore, eu levava ela a beber no colo, perigo, mas levava, né? Daí eu me divertia assim. Jogava videogame junto, né? É, eu vejo que você joga, vocês fazem dancinha, às vezes, no TikTok junto. Sim. Os desafios, é muito engraçado, cara. Tem até o fã clube da Amelie que começou a me seguir, cara. Tem? Ele achou isso incrível, né? Ele falou. Cara, eu esqueci que o meu diretor, como eu disse, ele não veio, porque ele tá... A gente tá com esse receio da pandemia e tal, como ele é de outra cidade. Mas ele mandou um áudio pra participar do programa de hoje e eu esqueci de ouvir no começo. Então, vamos ouvir aqui esse idiota. A galera gostou do Zero Bens, todo o episódio. Ah, tô curioso, quem é o Zero Bens? Quero ver o rosto dele. Vamos... Como ele não participou hoje aqui ao vivo, ele mandou um áudio. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Zero Bens. Infelizmente, não poderei participar das gravações do podcast enquanto as restrições em São Paulo continuarem na atual proporção. É uma pena que nosso presidente seja um primata com um intelecto brutalmente deficitário e que nosso governador tenha tanta atitude quanto um idoso em coma. Mas, enfim, logo estarei por aí. Como está seu apartamento, Felipe? Tudo certo? Minhas obras. Cuidado, hein, cara? Não vai praticar automutilação. Automutilação é um problema sério. Você tem o telefone do Drauzio Varela? Preciso saber se ele tem atuado contra a automutilação. Enfim, hoje você está recebendo o Guilherme Rocker aí, né? Gosto muito desse cara. Acho ele muito bacana. Aproveitando a presença dele, eu gostaria de perguntar se as pessoas costumam destacar com frequência as virtudes da bunda dele. Pois é uma bela bunda. Ele tira foto da bunda dele. Você já viu, Felipe? Eu recomendo. Bom, já que estamos falando da bunda dele, eu fiz um poema sobre a bunda dele e gostaria de te mostrar. É assim. A bunda do Guilherme Rocker é bonita. Tipo, muito bonita. Sabe o que é bonita? A bunda do Guilherme Rocker. Baita bunda. Quem matou o PC Farias? Fim. É isso, meu querido. Nossa, do que tempo. Que hoje o programa seja ótimo e que vocês se divirtam bastante. Um abraço para todos vocês. Meu Deus. Compre tapoera e não roube tapoera dos outros. Cordialmente, Zero Bens. Ô, Zero Bens, pelo amor de Deus, não deixa esse áudio aí cair nas mãos do Bluesão. Nossa, cara. Por quê? Porque o Bluesão fez um vídeo esses tempos aí, falando que ele queria fazer porno gay. E ele falou assim, eu quero ativo, eu quero ativo. Tem que ser igual o Guilherme Rocker, eu quero um cara igual o Guilherme Rocker. Daí ele falou assim, pena que o Guilherme Rocker não tem bunda. Daí eu falei assim, oxe. Como assim não tem bunda? Mas deixa assim, deixa como tá, tá ligado? Você não quis esfregar sua bunda na cara dele? Não, Deus me livre. Isso é louco, velho. Ainda mais com... Eu já não gosto de homem, ainda mais com o Bluesão, velho. Nossa, o Bluesão, cara. Toda semana sai uma notícia que ele morreu. Mano, o Bluesão já comeu o barbeiro, já comeu um monte de coisa. Não gostava de pegar doente de chá, gostava de boa. Não quero, né? Seu Zero Bens, obrigado pela participação. Logo você tá de volta aí, cara. Tem uma coisa que eu queria falar com você, cara. Se você não quiser tocar esse assunto, não tem problema mais diretamente assim. Mas você já foi cancelado, né? Algumas vezes. Cara, você tem medo até hoje? Hoje de novo. Hoje de novo? Hoje você foi cancelado? Terça-feira agora, no lançamento desse podcast. Ah, vamos pegar as coisas que a gente falou aqui. Por que a galera... Porque assim, eu faço parte de uma bolha, pelo menos no Twitter, de muito esquerdista, lacrador e os caralhos. Não me orgulho, eu não sou, ou pelo menos tento não ser, mas as pessoas que eu sigo, alguns até amigos, conhecidos, são desse grupinho de ficar cancelando. Ou eram, né? Depois a Karol Conká deu uma boa amenizada. A galera deu uma opa! Mas, na verdade, eu acho que nem foi por causa da Karol Conká. Acho que a galera ficou cancelando, 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 cancelando. Que já não surtiu mais efeito. Chegou na Karol, cheirou... Cheirou a Karol. Cheirou a Karol. Nossa, cheirou a Karol Conká. Você fica chato, tá ligado? Chegou nela, daí eu falei assim, ah, mano, acho que eu cansei de cancelar agora. Vamos parar um pouco. Eu acho que o cancelamento já não estava surtindo efeito há um bom tempo, tá ligado? Principalmente se você lida com o cancelamento na zoeira. Te cancelou, dá risada dos caras, tá ligado? Mano, mas o cancelamento... Depende do motivo também, né? Dá ibope pra pessoa... Exatamente, cara. Eu tô sonhando em ser cancelado até hoje. Nunca me cancelaram. Eu sou totalmente contra cancelamento com coisa que não precisa. Tipo assim, vai, tem tanta gente matando na rua, tanto, vai, pedófilos, estuprador, tem tanta porra aí que a galera não cancela, e daí quer cancelar porque interpretou uma frase errada, né? Ou às vezes, eu já falei coisas infelizes e tal, mas tipo, não precisa me cancelar, me dar um toque. Porque assim, a pessoa falou uma coisa errada. Às vezes não foi nem o caso do Cossiello. Nossa, é delicado. Porque os tweets antigos dele realmente eram pesados. Mas aquela piada que ele fez do Mbappé lá, ele não fez com o intuito de ser racista. Ele foi, mas não teve o intuito. Se você chega no cara e fala, mano, então, por causa disso, disso e disso, essa piada só pode ter sido racista. revê e tal, a pessoa vai parar e vai refletir. Não estou falando que ela vai concordar ou discordar de você. Ela vai refletir. Agora, se você chega do tipo, marcas que não sei o que lá, cancelem contrato com ele, você é um bosta, tem que morrer, não sei o que lá. O cara não vai parar para pensar no que ele fez. Ele só vai querer se defender. Ele vai ficar contrário ao que você está falando. Então, o cancelamento, muitas vezes, leva a pessoa, você joga a pessoa mais para o extremo que ela estava, talvez. Pode ser. Então, o cancelamento, ele não serve para educar. Ele serve para as pessoas pegarem raiva dos, às vezes, motivos corretos que você tinha para dar um puxão de orelha. Mas eu ainda acho que eu fui cancelado à toa. Eu nem sei o motivo. Então, isso que eu ia falar, na minha bolha não chegou o teu cancelamento, tá ligado? Deixa eu lembrar de um. São várias emoções. Eu fui para o Twitter, os trend topos no Twitter, ano passado, seis vezes. Seis vezes? Seis vezes, então... Teve um que deu problema com o negócio de falar de travesti. É delicado. Só que o problema é que eu não falei de travesti. Eu tenho um vídeo, eu não sei se você viu com o Douglas, que eu estou com um pacote office. Você não deve ter visto. Não é estranho. Depois, qualquer coisa, você dá uma olhada. Eu estou numa esquina, tá ligado? E, tipo assim, eu faço... Eu vi, eu vi, eu vi. Pô, eu faço um negócio de comediante, eu tenho que fazer voz de mulher em alguns personagens que eu vou fazer. Então, tem um que eu falo assim, ai, Rogério, não sei o quê, que eu faço essa voz normal. Só que daí, essa voz, eu não fiz tentando imitar um travesti. Essa é só a voz de mulher. Eu fiz tentando imitar uma voz de mulher. Mas se eu quisesse imitar um travesti, também foda-se. Tá ligado? Sim, sim. Daí, eu não estou falando que o que eu estou imitando é ruim, o que eu estou imitando é bom. Não estou falando isso. Eu estou fazendo um personagem. Mas eu imitei mulher. Ali, eu nem pensei em negócio de coisa. Eu estava com a... Aqui enfiado, um CD do pacote office 2013. Você faz programa, né? O Douglas chega para mim, eu vi esse vídeo. Quanto está o programa? Deu 50 reais completo aqui o pacote office. Não citei travesti no vídeo. E o da hora que ele pega, obrigado, né? Como se ele quisesse o pacote office mesmo. Sim, eu queria. Eu estava com uma bermuda longa, tipo essa daqui. Na verdade, ela pegava aqui, ó. Daí, teve um... Uma travesti que chegou e falou que eu falei traveco no bagulho e não pode falar traveco. Eu nem falei travesti. Você não falou nada? Nada, é. Daí, chegou o site do Catraca Livre e compartilhou o tweet de outras pessoas falando que eu usei o eco em vez do travesti, não sei o quê. Mas eu nem falei, tá ligado? Sim, sim. Eu lembro desse vídeo. Daí, eu falei assim, pronto. Caí num negócio de compartilha... Compartilhaçamento de fake news. Tá ligado? E virou verdade. Porque muita gente começou a falar e virou verdade. E o problema é, quando você acusar de alguma coisa e isso se espalha, principalmente quando... A pessoa não quer nem saber se é verdade ou não. Não, e mesmo que depois você consiga comprovar que essas pessoas estavam erradas... Já era. Isso não vai chegar em todo mundo. Sim. Porque o que as pessoas compartilham dentro da URT é a desgraça, é o cancelamento. A coisa... É o ódio de, não, vamos cancelar esse cara porque ele foi transfóbico. Sim. Primeiro, ninguém apura, ninguém faz nada. E depois, quando... Se a própria Catraca Livre virasse falando, erramos, vamos repostar aqui uma errata, não ia chegar em 1% das pessoas. Mas não fizeram isso. E nem fizeram isso. Não. Já entrou em contato, tudo, porque eu recebi muita ameaça de morte. Caramba. Depois de... De grupo... Tinha gente do grupo LGBT que estava do meu lado que realmente foi lá analisar e falou assim, gente, ele não fez nada disso. Mas teve muita gente que nem quis analisar e não viu. E tipo assim... Inclusive hoje, se eu pesquiso o Guilherme Rocker no Twitter... Vai aparecer alguma coisa disso. Ah, ele é transfóbico. Puta, né? Pô, velho. Eu acho que eu estou o mais longe de transfóbico. É, porque você... Você assume até... Não é nem a aparência, mas você está cagando para o que as pessoas pensam se você é hétero, se você é gay, se você é andrógino. Vestido, no geral, acho que cada um tem que ter o próprio estilo. Você só quer ser você, tá ligado? Quer fazer o que você quer. Você faz um humor que não agride ninguém, na minha opinião. O Catraca Livre colocou ainda assim, é... Heterocis que se passa por travestis sem sofrer o que os travestis sofrem. Daí eu falei assim, caramba, velho. Não pode mais ser andrógeno. Tá ligado? É exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Lucas do Big Brother. Quando ele beijou o Gil na casa, começaram a apontar o dedo para ele e falar, você só está usando o fato de ser bi para se aparecer, para a lacração gostar de você, ganhar ibope. Sendo que, tipo, a galera que estava apontando o dedo para o Gil é que estava sendo homofóbico com ele. Ou LGBTQ fóbico, né? E no teu caso é a mesma coisa. Você está brincando de uma maneira muito amigável com o assunto, na minha opinião, que as pessoas deviam até apoiar isso para o... Na verdade, você nem estava brincando com o travesti. Estava brincando com a questão de ser mulher e a pessoa olhar, na verdade, você... Na verdade, você era uma prostituta, no caso ali. Garota de problema. Garota de programa. E você está brincando com coisas do cotidiano do Brasil. Pode ser não de todos os brasileiros, mas se você anda aqui em São Paulo, principalmente em Augusta, isso é o cotidiano dessa região aqui. De luxo. Você traz essas pessoas que são marginalizadas da sociedade para dentro do convívio social, das brincadeiras, das piadas, sem machucar elas de maneira nenhuma. E a outra coisa, mano, a outra coisa seria se eu estivesse falando ah, tal coisa é ruim, tal coisa é um marginal, tal coisa... Agora, pô, falar de pacote office, velho... Cara, é... Cagando marco. Mas isso foi ano passado. Eu acho que esse ano essa malha fina já não te pegava mais por causa do efeito contrário do cancelamento. Eu também acho que não. Eu acho que quando as pessoas tentam cancelar artistas por motivos imbecis igual esse, o cara hoje sai com mais força do que antes, tá ligado? Daí hoje eu nem estou ligando mais, quando alguém fala alguma coisa, né? Cara, eu nunca fui cancelado. Nem do moral mais. nesse nível aí e eu morro de medo, cara. Eu sonho, tenho pesadelo. Porque, cara, isso pode acabar com a minha carreira, velho. Isso acaba com a minha carreira. Pior que não, velho. A galera esquece rapidinho, você vai ver. A Carol Conca daqui a pouquinho vai estar fazendo comercial, indo para canal de YouTube, dando entrevista. Sim. E é isso. Mas tem um... É que assim, você não pode ser cancelado por um motivo muito absurdo, como o PC Siqueira, o próprio Tavião. Tavião, eu nunca mais ouvi falar dele desde o corrido com a Dora. E... Aí... Eu não sei nem o que aconteceu com a Dora, eu só sei que... Eu não consegui assistir o vídeo porque eu não consigo ver vídeo de pessoa contando umas coisas dessas, chorando e tal. Eu fico muito mal, então eu nem assisti o vídeo, eu nem sei o que rolou entre eles. Eu era amigo da Dora, há muitos anos que a gente nos fala. É, mas tem gente que some também. É... Teve outro que sumiu, não sei se já voltou pra... Muka, né? Ah, o Muka voltou, tranquilo. E faz piada com as coisas que aconteceram. Mas eu também não sei direito... Cara, eu sou bem por fora dessas questões de cancelamento porque... Eu não acompanho, né? Na maioria das vezes que acontece, você vai ver uma coisa, depois você vai ver mais a fundo e tipo, opa, caí na fake news. Sim. Então saiu cancelamento já nem do moral mais, tá ligado? Ou é um bagulho besta, é difícil ter um bagulho sério, é. Às vezes o cara deu uma escorregada mesmo, mas tipo, cara, a gente tá muito... Não é volátil, a gente tá muito exposto pra acontecer essas coisas, por quê? Tudo que a gente faz e fala tá na internet pra várias pessoas, milhares, às vezes até milhões de pessoas. Sim. A pessoa normal, às vezes ela tem as mesmas opiniões que a gente, ela também dá umas deslizadas igual a gente. Pô, eu já deslizei com homofobia, já deslizei com machismo, nunca foi... Mas assim, já isso em mesa de bar com amigos... Conversa interna. É. No nosso caso, conforme você vai ganhando público, essas conversas de bar, essas brincadeiras, acabam sendo em ambientes expostos. Sim. Então a gente tá muito mais fragilizado nesse ponto, porque é muito fácil derrubar. E da época também, por exemplo, nos anos 90, Massacration, por exemplo, ele fazia uma música zoando e tal, né? Coisa que eles não fariam hoje em dia. Mamonas, por exemplo. Mamonas. Trapalhões, tá ligado? É, a galera gosta de Mamonas. Ninguém tá cancelando Mamonas hoje em dia. O próprio Chaves, tem gordofobia pra caralho. Chaves, hein? Você vai cancelar o Chaves, que é a coisa mais importante pra uma criança assistir, tá ligado? Se eu tiver um filho um dia, a única obrigação que ele vai ter é assistir todos os episódios do Chaves. Minha filha não gostava, daí eu falei, não, assiste mais um. Agora ela gosta. É, é. Eu não lembro a primeira vez que eu assisti Chaves, cara. Mas acho que era uma coisa que estava tão na nossa cultura, aquela época, que com dois anos você já estava ouvindo a voz do Chaves, a risada do Kiko, tá ligado? É isso mesmo. Cara, é, é... Queria perguntar uma coisa que eu falei com você. Eu falei de você com o Douglas aqui e, pelo visto, eu falei tudo errado, né? Eu falei... Não, eu falei... A gente estava falando sobre drogas. E aí eu falei, não, porque o Gui, ele não sente efeito de nenhuma droga, né? E aí era o contrário. É o Douglas que não sente efeito de drogas. E você tem um problema muito... O que não dá efeito em mim é remédio para dormir. Era isso que eu confundi. Porque eu falei, meu, ele tem insônia. E aí eu já falei para ele, mano... E eu falei na live lá, a galera veio para cima de mim falando, como assim, velho? É só dormir mais cedo? É, é só dormir mais cedo. Não, é os remédios de dormir, é. E os remédios de dormir, eles não dão efeito nenhum ou eles dão uns efeitos que não são o desejado em você? Pô, de vez em quando dá uns efeitos doideira, loucaço. Tanto é que eu abri uma live sete horas da manhã esses dias sem camisa e esqueci que estava fazendo a live, comecei a cutucar o nariz na live. Eu tenho medo de ir para o Big Brother por causa disso. É, então... Mano, eu cutuco o nariz. Onde eu estiver eu estou cutucando o nariz, velho. Não agora no... Os caras do Pay Per View... Agora na pandemia eu ponho o álcool em gel e cutuco o nariz. E passa, né? Para subir o álcool no céu. Porque o meu nariz ele é muito zoado, cara. Eu fui num... Eu viajei ano passado, eu fui para um... Ano retrasado. Eu fui para o deserto mais quente do mundo, o lugar mais quente do mundo. E é muito seco o lugar. E eu fiquei uns dias lá e meu nariz zoou inteiro por dentro. E... Ai, caralho. E nunca mais voltou ao normal. Então o meu nariz ele sangra o tempo inteiro. De lá para cá? Ele tem muita... É machucado por dentro, tá ligado? Então eu preciso fazer um tratamento para recuperar o meu nariz e os caras. Mas você chegou a parar com a cocaína ou não? Parei, voltei ontem. Ah, voltei ontem. Voltei ontem, voltei. Então tá bom. Mentira, pelo amor de Deus. Nossa. Com as crises de ansiedade que eu estou tendo, se eu usasse isso daí eu acho que eu já estava morto. Já, pelo amor de Deus. Isso é louco. Eu tomava três xícaras de café por dia. Estou tomando uma só. Estou cortando tudo, cara. Faz o café mais aguado. Estou cortando tudo. A galera vai falar cortou a cocaína, então. Cortou a cocaína. O que quer que você fala antes? Ano passado eu cheguei a ficar seis dias seguidos acordado. Onde eu comecei a brisar sem remédio nenhum. Começou a alucinar, tá ligado? Sim, imagino. Você viu umas coisas nada a ver. Onde eu fui pro neurologista e ele passou um combo de... Eu não lembro se era oito tarja preta junto. Oito ou nove. Porque eu estava tomando todos os dias tarja preta mas não estava dormindo mesmo assim. Daí ele falou assim, ó. Ou você vai ter que ser internado porque começa a falência de órgãos, né? Você fica muito tempo acordado. Mas a sua última alternativa vai ser você tomar esses oito ou nove tarja preta de uma vez. Caralho. Daí eu tomei e daí aquele dia eu dormi. Ah. Daí no próximo dia eu dormi mas dormi pouco. Depois já não fez mais efeito. Daí no outro dormi quatro horas daí depois perdeu tudo efeito. Os oito remédios de uma vez. Daí eu já desisti. O corpo criou uma resistência talvez aos... Sim, muito rápido. Então hoje em dia tipo assim se for pra dormir vai dormir se não for foda-se e vai. Caralho e isso deve agravar bastante a sua ansiedade porque pra mim por exemplo às vezes começa a me dar umas crises de tarde o que eu penso. Não, demorou mano só faz mais umas coisinhas termina dá uma ordem aí come alguma coisa e já já você vai dormir e passa. sabe o que é bom pra crise de ansiedade? Ejaculação. O Douglas veio aqui semana passada e falou que não. Que não? Porque ele tá no NoFap Ah é, é verdade. ele tá colocou o NoFap aqui como a salvação do Corona. Não. É o in-off. Quer se curar do Corona? Para de bater punheta. Para de bater punheta já era. Não. Você acha que o o Caiado lá tá internado aquele senador lá que era contra o cara era contra o distanciamento social não sei o que lá não sei o que lá tá entubadaço. O autor o autor do projeto que ia contra a obrigatoriedade da vacina morreu de Covid. Nossa. Mas o problema não é isso é que eles estavam bater muita punhetinha. Ah tá. Era muita punhetinha. Pô velho aí é foda. Ninguém avisou os caras. Tem que dar uma regulada se você for como que fala? Aglomerar não bata punheta. É. Segura. Dá uma segurada. É. No FEP salva vidas e é a cura do Corona. Nossa é a cura de tudo né. Mas cara a ansiedade minha é por questão total de trampo velho. Porque minha vida pessoal não tem nada rolando. Eu também. Eu não tô chavecando ninguém. Não tem ninguém me chavecando. A única coisa que me dá ansiedade é a minha casa que tá no meio de uma obra e aí eu tenho que andar o dia inteiro em cima de entulho. Tá ligado? É isso eu acho que causa mais estresse do que a ansiedade. É estresse. Tipo eu não posso guardar umas panelas não tem onde guardar prato então tudo tá em cima da pia o tempo todo tá tudo muito desorganizado e eu sou um cara muito organizado. Então eu vejo isso eu fico estressado o tempo todo. Tem um vazinho pra fazer xixi. Tem um vazinho pra fazer xixi. Na frente. Chama vaso sanitário esse. Vaso sanitário. Diferente do outro que é pra outras fins. Bem, a minha ansiedade eu não sei o que que é mas eu sei que tá batendo todo dia e tá me implicando pra gravar vídeo e essas coisas. Tá osso. Cara, eu tenho uma rotina que é assim. Não tenho uma rotina na verdade. É assim. Me deu uma mínima vontade de gravar um vídeo eu vou lá tomo meu banho me arrumo e gravo tudo que eu consegui pra gravar. Na força do ódio. Mas tem que ser naquele dia porque eu já sei que no outro eu já não vou ter nem aquela mínima vontade. Então me dê uma vontadinha vou lá, gravo. Eu tô assim também. O preto aqui não tá me dando essa vontade. Nem essa vontade não, mas... O que me dá ânimo às vezes, cara é ou comprar um equipamento novo de gravação ou mudar o cenário fazer alguma coisa nova na edição que eu aprendi que aí eu tenho vontade de gravar pra poder pôr em prática as coisas que eu aprendi. Eu tava assim também. Eu tava com um PC que demorava 8 horas pra renderizar um vídeo Nossa, seu saco, velho. Daí eu troquei pra um que renderiza em 15 minutos. Caralho! Qual que é a configuração dos PC? E 9, 64 GB de memória Nossa senhora! 8 GB de vídeo SSD Se você quiser ir pra Júpiter com o computador é só você montar nele. Só que daí... Ele é colorido? É, ele é colorido mas não é RGB, né? Tá. O problema é RGB que todo mundo quer colocar RGB em tudo, né? Tudo, tudo. Mas daí o problema é que eu fiz isso daí e depois vai perdendo efeito que nem se quer mudar o cenário ou alguma coisa depois vai perdendo efeito, tá ligado? Sim, sim, sim. Daí lá em casa já tá tudo do jeito que eu preciso tenho tudo que eu preciso só que eu tô... É, na minha casa antiga era assim era tudo pronto as câmeras já ficavam todas no tripé a iluminação tudo pronta eu tinha que apertar dois botões tudo acendia já tava gravando e ia lá gravar câmera já no foco só que isso começou a cansar a própria audiência começou a virar um bagulho monótono porque como o meu canal na época era só ensinar mágica e reagir à mágica a galera gosta de ver eu fazendo umas ceninhas com a câmera o baralho umas transições eu falei, pô se eu ficar sempre gravando nesse ângulo É bom assim pra fazer live na Twitch É assim, é bom fazer live? Exatamente Cara, falando em mágica quero fazer uma mágica pra você Demorou Vamos lá? Se eu descobrir a mágica Ah, você fica quieto pra não estragar eu não vou cortar nada não Escolhe um baralho aí Este? Legal Vou só tirar as cartas porque ele tem carta o Coringa que a gente não vai usar Pode escolher um outro sabe por quê? Porque a gente vai precisar que as pessoas vejam Já descobri a mágica Não, porque as pessoas vão ter que ver carta vermelha e carta preta Como esse baralho é preto Deixa eu ver Tá vendo? A carta vermelha ela é branca carta preta ela é branca e a vermelha ela é vermelha Pode ser com esse? Pode Achei que era o mesmo Os dois aqui também pode ser Você que sabe Pega isso Então vai Esse aqui eu acho que já tá até tá sem as cartas que eu precisava tirar desse Então já pode embaralhar Tá sujo o baralho, hein? Você acredita? Não, ele é envelhecido fake Artificialmente Artificialmente Pra parecer que você tá Você pega no café e vai a pontinha aqui Pra parecer que você tá no Red Dead Redemption Tá ligado? Nossa Chega Chega Parece que vai sujar a minha mão, velho Olha Parece que eu tô Não, ele tá limpinho É novinho Esse aí, é novinho Não, eu sei que é novinho Você tem intuição boa? Você acha que você tem uma boa intuição? A minha intuição é feminina Não tem problema As mulheres têm uma intuição muito melhor que a dos homens É Eu acho que sim Sei lá Tirei das profundezas do meu ânus essa informação Pode ser É uma lenda O que que eu vou fazer aqui? As cartas, tá vendo? Todas bem misturadas Eu preciso que você Vou deixar uma vermelha aqui na mesa pra simbolizar um monte das vermelhas E vou deixar uma preta na mesa pra gente simbolizar um monte das pretas Eu vou pegar umas cartas aqui e você vai me falar Ah, eu acho que essa é vermelha Ah, não Essa daí eu acho que ela é preta Se você achar que ela é vermelha a gente vai pôr no monte da vermelha Se você achar que é preta a gente põe no monte da preta Por exemplo Essa carta aqui Você acha que é vermelha ou é preta? Atrás é vermelha Atrás é vermelha Então eu vou pôr virado pra baixo Tá Essa carta aqui Atrás ela é vermelha também mas a frente É vermelha também Também Essa daqui Vermelha também Também é vermelha Todas são vermelhas? Essa daqui Essa é vermelha Então tudo é vermelha Essa é preta Essa é preta E essa? Preta também Ó, meu Deus do céu Essa é vermelha Vermelha Essa daqui Vermelha também Vermelha também? Vamos pôr umas pretas aí? Essa aqui Vermelha Vermelha Vamos ver Essa daqui Preta Yes Preto Preto Tá boa o vermelho do baralho? É Pô, acho que já tá bom Vamos fazer o seguinte Quero inverter agora Escolhe um desses montes Esse ou esse? Esquerda Esse aqui? É Esse monte Eu vou pegar aqui então A gente vai inverter Agora esse vai ser o monte das vermelhas Eu vou pegar uma carta preta aqui E esse vai ser o monte das cartas pretas Agora, tá? E esse daqui a gente não vai mais usar Tá? Tá bem embaralhado É Sem olhar Agora nem eu vou olhar Vermelha ou preta? Depende De contando Depois que você fez a reforma da Previdência Isso Tá Vermelha Essa é vermelha Yes Vermelha Yes Preta 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 Vermelha É tudo? O baralho inteiro? Não, tirando esse daqui Só mais essas daqui Ah tá Então Preto Preto Pode pôr preto 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 Põe mais preto Agora pode pôr vermelha Põe preto de novo Outro vermelho Outro preto Tem mais três Põe as três no preto As três no preto É Tá Vamos tentar aqui um negócio então Vamos começar com esse monte aqui Se deu certo Essas todas são pretas Essas todas são vermelhas Beleza? Beleza Vamos lá Caramba, cara Que intuição Top Pega esse daqui Pega você mesmo Oi Toda vermelha Tudo vermelha E do outro lado Tudo vermelha Também, caramba Olha a intuição desse filho da puta, cara Todas vermelhas E aqui? Preto Vamos ver Preto 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 E aqui vermelho Tudo vermelho também Caramba, cara Que intuição Nossa, é tipo Vou jogar na Mega Sena com isso Caramba, cara Até eu tô impressionado aqui Nunca foi tão exato Meu Deus do céu Um bagulho desse, véi Você vai ter que me ensinar isso daí agora Eu, o que que eu tô fazendo Ou fui eu que fiz Foi você que fez Você vai ter que ir lá no meu canal principal Eu que vou ter que te ensinar Porque assim, eu faço a mágica aqui Na terça-feira E na quarta sai o vídeo no meu canal Ensinando Se todo mundo der like Chegar em mil likes Sai no meu canal Mas no caso você não vai ensinar nada Então aí A minha intuição Você vai ter que ir lá no meu canal Que tá aqui na descrição Meu canal principal de mágica Você vai ter que ir lá Ensinar como é que você fez essa mágica pra gente Eu fui chutando Porque eu simplesmente fui fazendo o que você mandava eu fazer Foi Então Quem vai ter que ensinar Nossa, que loucura É É da hora isso Sobre efeito de drogas É, eu imagino E é baralho normal? Não usei drogas Normal, normal Vende na minha loja Esse baralho Vocês vão entender Amanhã eu vou ensinar lá no meu canal Vocês vão entender É muito legal Porque você fica Caramba, eu não acredito E é simples? É Ela é mais Complicadinha do que as que eu costumo ensinar Mas não tem nenhum movimento difícil de fazer É só você memorizar algumas coisas Enquanto você tava mexendo Eu tava olhando pra sua boca Porque Teve um dia que eu fui na Na Eu já até sei No lançamento do livro dele Ele fica aqui assim, ó E daí ele tá com o bagulho na boca Trocando aqui o negócio Daí, olha pra minha boca Daí tá a carta Dessa vez eu vou ficar olhando pra boca Eu vou olhar pra boca Aí não aconteceu nada na boca Eu não tinha nada na boca Nada na boca Cara, perguntaram pra mim Até uma seguidora sua Bárbara Daiane Perguntaram se você se considera uma pessoa narcisista Você se considera, cara? Considero Achei que você ia falar O que é narcisista? Tá ligado? Considero pra caramba Você é? Porque eu acho que eu também sou, cara É Eu considero Você pensa, tipo, muito em você Como é que é essa questão? Putz Não sei se é legal falar, né? Cara As pessoas gostam de sinceridade Mas se não quiser ser sincero Mas digamos que eu me amo demais Tá ligado? Eu Mas isso é bom, cara É É bom Eu considero algo bom Ainda mais no momento que o mundo tá explodindo Eu não chego nem a ter carência com Eu também não Com outras pessoas Mas eu já tive Eu já tive Eu parei de ter depois de tratamento psiquiátrico Tá ligado? Que eu acho que até passou dos limites Que eu tô muito frio Então psiquiátrico te fez narcisista Talvez Porque eu era uma pessoa que eu me apegava muito fácil a todo mundo Beijava uma menina Tava apaixonado Tava apaixonado? Hoje em dia, cara Faz quatro ou cinco anos que eu terminei meu último namoro Nunca mais me interessei por ninguém Pra mim era o contrário As pessoas se interessavam por você? Não, não O contrário Tipo, você falou Beijava uma menina Ficava apaixonado Pra mim eu queria ser tipo Thanos Tá ligado? Eu não assisti Mas você sabe Não, não sei Eu não sei Eu sou zero Você sabe que ele desapareceu com as pessoas Ah, ele desaparece com as pessoas É Ele faz assim e a pessoa desaparece É, tipo mágico Então, eu era tipo assim Eu queria ficar com a pessoa e fazer assim Pra nunca mais ver ela depois Eu tô assim hoje É difícil eu ficar com uma pessoa Que Porque assim, cara Eu só quero que a pessoa durma na minha casa Acorde lá Se for uma companhia que eu quero muito Normalmente eu quero acordar sem olhar na cara de ninguém Tá ligado? Já começar a trabalhar Fazer alguma coisa É, fazer meus trampos Não precisar dar satisfação Ou não quero adiar minhas coisas Não ficar à toa Ah, eu tenho que editar um vídeo E a pessoa tá lá E ela Você não pode editar depois? Agora eu tô aqui Mano, se eu não editar o vídeo Na hora que eu quero editar o vídeo Eu não vou editar esse vídeo Não edita mais, é Então eu tenho que fazer tudo Eu não consigo programar a minha vida Porque tem hora que eu quero fazer uma coisa Pior que eu não quero É, pior que assim E tem hora que eu não quero olhar pra cara de ninguém, velho A não ser que é uma pessoa que você Que é muito conversar E geralmente Exatamente Não é gente que você quer ficar É amigo É amigo, exatamente E quando a pessoa que você quer ficar E quer muito conversar Normalmente essa pessoa não quer você É É a lei da vida É a lei da vida Então as pessoas que eu queria na minha casa Não querem ir na minha casa É a lei da vida Inclusive saiu uma matéria A mulher De um jornal Acho que o Tempo Ela me entrevistou Perguntando se eu considerava uma pessoa narcisista Tal Pai Perguntou de boa E eu respondi E parece uma entrevista Legal Quando saiu o título Da matéria Tava falando Tava falando Amar demais é sinal de doença E me tratou como um Um monstro Um monstro Um psicopata Caralho Daí tava falando lá Que pessoas que agem assim Tem tudo pra ser um psicopata na vida Que não sei o que Que começa desse jeito Que absurdo Eu falei Mano Eu não tenho vontade de fazer maldade com ninguém Lógico Você só tá afim de ficar na sua É Eu só me amo demais No começo da pandemia Ou amar demais não pode Ou se odiar muito não pode Eu comecei a perceber Quando começou a pandemia ano passado Que você conseguia diferenciar muito bem as pessoas Que conseguiam ficar com si mesmas Por exemplo Eu consigo Eu tô na verdade Há mais de um mês Trancado na minha casa Sem ver quase ninguém Só venho aqui Gravo e vou embora Uma vez por semana E o meu ano passado inteiro foi assim Eu fiquei quarentenado Mas não é tipo Nossa como ele se preocupa com a pandemia Também Mas é muito porque Eu tinha acabado de mudar pra São Paulo Eu queria ralar De trampar pra caralho Então meu Eu não tinha final de semana Eu não tinha nada Eu só trabalhava Juntou O útil ao desagradável Então tipo O meu tempo livre Eu jogava Valorante ano passado Cara Eu não tinha a menor vontade De sair da minha casa Eu queria jogar meu Valorante Então eu trampava O dia inteiro Jogava a noite Trampava o dia inteiro Jogava a noite Até quando a pandemia Deu uma amenizada Que a galera começou a sair De casa E pra uns lugares e tal Eu não ia Porque eu tava muito bem Obrigado na minha casa Depois de um ano Nisso cara Eu já tô começando A surtar A surtar Porque por mais que eu goste Muito da minha presença Eu já consumi Todos os canais do YouTube Que eu queria consumir Já maratonei os meus favoritos E mesmo se tiver mais Mesmo se tiver mais Eu não aguento mais Ficar na frente do computador Ainda mais eu hoje Que eu tô sem sofá Na minha casa Nossa É ruim ficar sem sofá 24 horas por dia Da minha casa É sentado na cadeira gamer Que ela já tá Ela afundou já Tá ligado A minha é da melhor Que tem Da DX Racer Já tem a marca Na minha bunda Pior que eu Tô lá na poltrona Eu falo assim Vou fazer o que agora Daí eu tô assistindo History Channel Daí depois vai pro YouTube Depois vai trabalhar E fica Numa rotina Você não tem tipo Uma rotina de Hoje eu vou ver meus amigos Encher a cara Ou hoje eu vou sair Jantar num restaurante legal Hoje eu vou no parque Hoje eu vou na Paulista De domingo Vou gravar Pô lembra A gente gravava coisa na rua Tá ligado Atrapalhou pra caralho Eu não posso mais ir Ir na Paulista Fazer mágica pra galera Que eram os vídeos Que eu mais gostava De fazer no meu canal Sim Cara, juro pra você Às vezes eu levanto Eu ponho a mão no meu cóccix Ele tá anestesiado De tanto tempo Que eu fiquei sentado Tá ligado Acho que o meu tá assim Fica anestesiadaço Eu ponho a mão nele assim Não no cu Tá ligado No osso do cóccix Eu não sinto Ele fala Caralho Vai me dar um problema De coluna Ficar anestesiado 100% 100% Podia dar o Tranquilo Mas será que Não aconteceu isso De tanta pose Que você faz Qual pose De quatro Ah, mas isso eu faço Desde pequeno, né Nunca deu nada A idade vem chegando Ah, é verdade Daí chega uma hora Que zoa Entendi É que você já passou por isso Não Para um pouco, né É, para um pouco Mas eu já vou Vou mandar hoje mensagem Para o cara do sofá Que eu vou comprar um sofá Preparado para isso Eu queria Você já fica Não, ele vai fazer um sofá Para mim Que tem um tecido Que os gatos Não conseguem arranhar Porque Cara, meu último sofá Não, a minha cadeira Gamer já é, né É a minha também Meu gato já Tudo arranhado Já estourou tudo E eu nem fico bravo Ele não sabe O que ele está fazendo Não, o gato não sabe Ele vem Você vê ele destruindo A tua casa Você ainda fica Bonitinho Ele quebrando minha plaquinha No YouTube E tem um arranhador Por que essa porra Não vai no arranhador, caralho E quando você compra Brinquedo Para o filho da puta Ele nem olha Aí você põe uma caixa De papelão Do Mercado Livre Que chegou É a vida do gato Entra na caixa Nossa, velho Não entendo isso É que nem a minha filha Minha filha Eu fui lá Comprei os bonecos Da Como que é o nome Da Levanta a espada Lá, a Xirra Comprei os bonecos Da Xirra Para a Meli Que ela gostava Do desenho A Xirra nova Essa Xirra Politicamente correta Tá Xirra feminista Isso Comprei a coleção Do bagulho E foi caro Na verdade Mandaram dinheiro Para mim comprar E foi caro Para caramba Beleza Chegou lá Bonitinho A minha filha Não relou No negócio Agora nós Tupperware Ela gosta de brincar Com isso? Pega tupperware Pega colher Pega detergente Para fazer experiência Não sei o que Daí eu cheguei para ela Falei assim Ó, Meli Seguinte De aniversário Sabe o que eu vou te dar? Um monte de tapeué De tapão de prato Colher Um kit da Omo É Um kit da Omo Ela vai morar Ó, Cândida Sabão em pó Para você brincar Banheiro está ali Se quiser brincar Já pode começar Já vai Já começa ali Daí ela fala assim Não, eu não quero Eu falei Como eu não quero? Comprei o brinquedo Você não quis? Como eu não quero? Você nunca relou no brinquedo E está brincando Com todos Gasta todos os produtos De limpeza Gasta o pote de álcool em gel Inteirinho Gastou o shampoo Lá de shampoo Era cento e poucos reais Ela gastou inteiro Caralho Pô, comecei a comprar Só produto de limpeza As luvinhas As luvas minhas também vai Luva de limpar Vai tudo Caramba, cara Que diferente, né? É E ela faz a experiência Que ela aprende no YouTube? O que que é? Ou ela inventa? Ó, um dos culpados É o cara do Manual do Mundo Viberê É ele mesmo Um dos culpados é ele Ele faz lá uma experiência Que vai tipo Vai bicarbonato Remédio mastigado É um monte de coisa Daí minha filha Chega na conclusão Que detergente dá Tá ligado? Ah, não tem o bicarbonato Não tem a não sei o que lá Eu acho que esse aqui parece Eu acho que uma tapioira Um detergente Vai dar certo É, só misturar E acaba que Só gasta Quando eu vou no mercado Comprar detergente Eu já compro um Só pra ela Eu já estou separando Tá ligado? É barato É, é um real e pouco Eu falo Isso daqui vai Me proporcionar Quatro horas de sossego Pra eu gravar um vídeo E deixa lá o detergente É, é uma boa É uma boa Cara, voltando a um assunto Que a gente tocou lá no começo Você já me contou De algumas experiências e tal Mas faz tempo Cara, fazia mais de um ano Que a gente não se via Desde que começou a pandemia A gente não se viu mais, eu acho É, acho que foi Só por mensagem mesmo Que a gente se fala Eu acho que quase dois, não é? Quase dois Porque antes de eu vir pra São Paulo Eu já estava sumido já, né? Sim Eu estava morando em Jaú e tal Eu acho que a última vez que a gente se viu Foi no lançamento do meu livro Se bobear Foi? No começo de 2019 Foi, foi mesmo Que era, estava tendo o jogo do Corinthians É, a gente saiu pra assistir o jogo Sim Depois, né? Cara, eu queria saber Como é que você lida Com a questão do assédio das minas É muita mina que te segue As mina tem muita tare em você Tá ligado? Você tá ligado já As mina quer dar pro seu o tempo inteiro Tá ligado? É uma coisa que eu nunca passei Por isso que eu quero saber Porque eu só tenho seguidor Ou criança Ou homem Na maioria das vezes Criança e homem Não, tem uns mais velhos Depois do Flow Chegou uma galera mais velha Mas, cara, 100% Mentira, ontem uma mina Eu dei match no Tinder com uma mina Foi? Que ela me viu Ela me viu no Flow Ela falou Ai, te vi no Flow Não sei o que não Mas, Tinder uso Recomendo Eu acho legal Eu passo Eu não uso o Tinder pra Já fui pra outro assunto Eu não uso o Tinder pra pegar as minas Eu uso passar tempo Trocar uma ideia Conhecer gente nova Jogando pro lado A hora que chega na hora do Vamos ver mesmo De chamar pra sair Eu já vi Eu já conversei tanto tempo com a menina Já não gostei dela Já descobri Eu tenho uma visão Um tato Que eu posso estar muito errado Eu sou muito crítico Eu bato o olho nas fotos da pessoa Eu já consigo traçar um perfil A descrição dela Eu traço outro perfil Querendo ou não Vários preconceitos A pessoa fala que é um preconceito Querendo ou não Se você ver Uma pessoa com espartilho preto Roupa decotada Batom preto Você imagina que é gótica É tipo isso É tipo isso Você vai vir Aí você vai ver ali no Tinder Tem as músicas que ela gosta Tá ali um Vitor e Léo Eu já Tá ligado Já não Aí a de ontem Ela postou uma foto lá Minha primeira rave Eu não tenho nada contra rave Mas eu não conseguiria namorar É que eu já tô no Tinder Eu não tô Sou um idiota Eu não tô pensando Ah, vou pegar umas minas Só pra comer aqui Mano, só pra comer Eu me masturbo E fico de boa Tá ligado Eu quero realmente Casar no Tinder Não, como não tem bar Pra eu conhecer gente É o Tinder que me resta Tá ligado Vai com o copo de cerveja E o Tinder do Léo É, tá ligado Aí se eu ver uma menina legal Pô, por que não Chamar ela pra trocar uma ideia Pra sair e tal Mas aí se eu já vejo Que já não tem uns gostos em comum Eu já tipo Já mano Pode ser um date Meio perdido aí Vai ficar chato Eu que tava numa época Mas só rapidinho Só te cortando No seu caso No meu caso não Não chega mina me chavecando E quando chega Tá ligado No seu caso Chega muita mina te chavecando Como que você faz Essa filtragem Tá ligado Porque é muita mina É, vou ser bem sincero Seja o máximo sincero Tipo assim Na minha época De bandido Digamos assim Era um The Sims Pra mim Tá Tipo Sabe no The Sims Você vai e constrói a pessoa Ah Tá Se eu ia no The Sims Eu podia construir a mina Que eu quisesse Pegar o O direct E procurar Procurar Ia ter que ter Uma vez Você me mostrou Seu direct Absurdo Treta né Mas piorou Muito mais Piorou É Eu lembro do que você me mostrou Os meninos mandando nude Do nada Tá ligado Não Eu abri aleatório Eu lembro Não foi Não Sim Você abriu pra mim Não Olha o que elas me mandam E uma que você abriu Tava lá o nude Tá ligado E Agora Que lida de assédio Não sei É porque tipo assim A galera fala muito de assédio Só que sempre voltado pra mulher Sim Dificilmente falar com homem Porque Digamos que quando um homem Sofre Assédio ele não tá sofrendo Às vezes ele tá gostando É Ou Tá ligado Ou segundo Homens mesmo né Tá sendo viado Se não tá pegando a mina Que tá chavecando ele Sim E tem menina que acha isso também Tem 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 pra caralho Tem pra caralho Fala assim Ah como assim você Uma menina mesmo falou isso pra mim Homem não pode dar Falar não pra mulher Às vezes Não pra todo mundo Não é generalizando Mas se você não quer ficar com uma menina Você não quer ficar comigo Como é assim Você é viado Você é viado Aí você vira e fala Não Você é feia Aí você tá sendo machista É Verdade Daí você fica entre A cruz e a espada Mas Eu fiquei com Bastante Faminha Mas agora Parei Agora eu nem abro mais as mensagens Porque Eu acabei virando um ginecologista Do Instagram Tá ligado Eu tava quase mudando Aqui Da minha build Doutor Rocker Pra ginecologista Que nem eu falo Eu não sou um cômico Eu tava virando um comicozinho Tá ligado Daí agora eu não abro mais Eu nunca te perguntei uma coisa também Por que Guilherme Rocker? Você curtia rock? É É bem aquele negócio de adolescente E ficou Como eu sou adolescente Coloquei Guilherme Rocker O que você curte de música? Hard Hard? Tipo? É Guns É mesmo, cara A gente nunca trocou ideia de música, né? Eu ouro que Caralho, mano Whitesnake Whitesnake eu não gosto muito Não Twisted Sears Cinderela Sim Eu gosto de hard Mas é Tipo assim Bom jovem Só que é Uma música ou outra De cada banda Eu sou meio assim também Tirando Guns Não tem nenhuma de hard Que eu seja muito assim Ah, é? Talvez Harry Smith Sei lá Poison? Ah, mal menos Não gosto de Poison, não Putz, eu gosto de Poison Eu gosto de Skid Row Skid Row eu gosto Gosto de Guns O pior que o Guns É uma banda de hard Que atinge Até quem não gosta de hard Até quem não gosta de rock, né? Até quem não gosta de rock E a galera nem sabe Que é hard, tá ligado? De tanto que gosta Porque o hard A galera coloca até O próprio Às vezes até o O Ed Zeppelin Como hard rock, tá ligado? É Eu já acho Tipo rock and roll É, eu também Até pela época, né? O hard rock Pra mim ele é mais Final dos 70, 90 Pega um pouquinho De 90 ali também Cara Antes que eu me esqueça Só não gosto de grunge Você não gosta de grunge? É Não gosta? Eu sei que você gosta Bastante de grunge Eu gosto Eu gosto meio de tudo Tipo assim De grunge O que eu escuto De vez em quando é Pearl Jam Tá Mas tipo Nirvana Eu não gosto Eu gosto Cara, eu gosto Tô ouvindo muito punk Ultimamente Punk e pop Punk também Tipo Eu sou muito fã De Offspring Tá ligado? Green Day Tem um dos lados Tem tapada Green Day Punk Música punk Não é que eu não gosto Eu gosto um pouco de tudo Sabe a única banda O único estilo de música Que eu não consegui ouvir E que os caras são deuses do rock E eu não consegui ouvir Até eu virar Não Até eu virar um consumidor Assíduo de cannabis O que? Esqueci o nome da banda Ô, me fugiu Another break in the wall Pink Floyd Ah, Pink Floyd Eu não gostava de Pink Floyd Porque eu achava muito Muito psicodélico e tal E tipo É pra brisar, né? Eu sóbrio Aquilo não entrava na minha cabeça Mas depois de um tempo Começou a entrar E agora eu tô ouvindo pra caralho Eu comecei a ouvir Pink Floyd Em 2021 É psicodélico Led Zeppelin O próprio Led Zeppelin também Eu ficava meio assim Mas hoje, cara Eu gosto pra caralho Trash eu não sou muito fã Eu gosto De trash assim Sei lá Um ratos de porão No show talvez é legal No máximo, tá ligado? No show é da hora No show é legal Metal eu gosto de Slipknot Cistofadam Metal, Metallica, Iron As classiconas System eu gosto System eu gosto Já fui nos dois shows Eu fui no show do Guns Qual? O que Acho que o último que teve Foi no estágio do Palmeiras Aham Aham Fui no show do Guns Fui no show do Ozzy Do Judas Priest Nossa, o do Ozzy foi Pra mim o show mais legal Que eu já fui Eu adorei o último álbum Que ele lançou Depois do Vitor e Léo Pra mim Depois de Vitor e Léo É Ozzy É aqui ó Ozzy Não, Vitor e Léo Borboleta sempre Pra mim tá ali ó Não sei o que colocar O corte O título do corte vai ser Pra mim Black Saba E Vitor e Léo Nenhuma coisa Se for Black Saba E Vitor e Léo Aí é certeza que é Vitor e Léo Agora se for carreira solo Do Ozzy e Vitor e Léo Aí eu já Dá uma balançada Muito bom Porque o Ozzy canta os dois Tá ligado? É verdade É verdade Faz muito sentido Cara, antes que o Zé Rubens Me mate lá em casa Eu preciso fazer o abacacem Com você Você vai escolher Qualquer carta daqui Eu sempre aconselho As pessoas a escolherem As cartas mais brancas Tipo, a figura Não aparece muita assinatura Vou pegar a caneta aqui Pra quem não sabe O abacacem É um quadro aqui do canal Onde a gente tem aqui Um abacaxi Na verdade não é um quadro É um abacaxi É um abacaxi Que chama abacacem É um quadro Todo mundo Toda família brasileira Já teve Uma jarra dessa Depois da grande família Que lançou Todo convidado que vem aqui Assina uma carta Olha só Que a gente só tem duas Só teve dois episódios Até agora Que é a do Do Robertinho Que assinou igual Um lazarento aqui E também o Douglas Flamino Que escreveu Flamino Depois o hashtag 1 Hashtag 2 Você vai escolher uma carta Vai assinar seu nome Vai colocar hashtag 3 Que esse é o episódio 3 Deixa eu pegar a caneta aqui Daí você vai vender o baldinho No trato feito por 50 dólares No restaurant esse ano Eu vou vender no mercado livre depois Mercado livre Quem pagar mais Mentira A gente vai fazer algum tipo de sorteio Rifa pra ajudar alguma instituição de caridade Sei lá E aí quando tiver 100 episódios Ou 100 mil inscritos A gente vai fazer Com que algum de vocês da audiência Hashtag 3 Hashtag 3 Algum de vocês da audiência Ganhe o abacacem Com todas as assinaturas Coringa Olha só Coringa Você escreveu Coringa? Não Não sou o ator do Coringa Ah não Você que põe Você que põe Você que põe Uma história com esse cara Eles quase saíram na mão Uma vez Num bar Porque o vocal do Red Hot Ficava chavecando A ex A ex-mina dele Cara Que se eu não me engano Era uma atriz famosa Que eu esqueci o nome agora Saiu em jornal E ele Ele era muito fã Ele é muito fã De Red Hot Ele adorava o cara Tipo eu e o Axl Rose Daí ele deixava né Não é que ele deixava Ele ficou sem reação Se eu tô num lugar O Axl Rose Começa a chavecar a minha mina Eu penso duas vezes Eu falo Nossa mano Se o Axl tá chavecando a minha mina É porque eu tô top Tá ligado Mas ele falou que chegou Num nível de De ele ficar Meio que desconcertado Assim com o band Era aniversário da mina Parece O Antônio Kidd desapareceu No meio da balada Começou a tocar parabéns Com um bolo Pra mina do cara Nossa exagerou Pizarro velho É Putz tem um Um carinho Eu não sei se é amigo seu Mas eu não vou Eu não vou falar o nome Que ele dava em cima De todas as minas Talvez eu saiba quem é É É praticamente comedor de casada Tá ligado Dava em cima de todas as minas Que já tinha dono Daí um carinha foi lá E falou pra ela Não fala que mina tinha dono Não pode dar problema É verdade Ninguém é dono de ninguém Ninguém é dono de ninguém Todas as minas Que não tinha dono Todas as minas Que tinham companheiros Que não tinha dono Isso daí me lembrou Uma vez que uma Menina falou pra mim Isso daí Ninguém é dono de ninguém Daí eu falei Ah é verdade É força de expressão Sim Que eu falei né Daí ela falou assim Eu tenho que pegar dinheiro Com meu pai Daí eu falei Seu pai não É o pai É só pai De quem que é Já não sei É foda essas coisas Tipo meu pai chama minha mãe De minha esposa Sim E minha mãe chama meu pai De meu marido Não Tem que chamar de esposa Esposa E nem ex Porque ex Já começa a ter que chamar de posa Só posa Porque ex é pertencimento Já é pra trás Isso Daí Ele falava assim Daí o cara falou Senhor Por que que você tá falando Com a minha mina E o cara falou Que raspa canela Eu nem sou teu amigo Então eu posso dar Em cima dela Eu cheguei numa lógica Tipo Faz sentido né Meio que assim Respeito Não importa muito Tipo Se não é meu amigo Foda-se Nossa Famoso É tipo aquela piada Mulher de amigo meu É o Vitão o cara? Não Da Luísa Sonza? Não Ah poderia Não é É poderia Nossa que piada velha Mas é É tipo aquela Piada assim É Você já ouviu falar Que mulher de amigo meu É igual a travesseiro? Não Só bota a cabeça Só bota a cabeça Cara muito bom Cara quais são os seus planos agora? Com a pandemia Você tá fazendo os conteúdos Tá ligado? Esse ano eu ia começar stand up Mas eu resolvi não fazer Por causa da pandemia Me perguntaram Você tava com essa ideia do stand up né Mas eu vou deixar pra depois Ah é bom que dá pra você ir melhorando aí né É Eu faço o roteiro com mais tempo Por mais que Agora Que tá extremamente engajado O meu Instagram Eu poderia tacar o foda E se fazer Só que eu não quero Até porque tem gente fazendo né Não vou fazer que nem o Lucas Neto Fazendo show Tá ligado? É a galera faz o show Eu entendo por um lado Mas por outro também é foda Ah tem as restrições Eu entendo que o cara já é rico E tá se fodendo É não Aí tem essa questão também né cara Então Mas daí eu vou abrir mão E vou fazer No momento certo Quando puder fazer mesmo Pelo menos quando melhorar Um pouco Porque do jeito que tá Você se prejudicou muito Na pandemia A questão financeira cara? Mano Deu acho que uma melhorada pra mim Sério? É Que bom cara Pra mim melhorou muito No começo Pra mim bombou no começo Porque a galera começou a Ah vai todo mundo ficar Era uma novidade né Todo mundo vai ficar em casa agora Por um mês Todo mundo vai Aumentou o seu tempo Precisa de passar tempo e tal Então as crianças Caíram matando o meu conteúdo Sim Aprendendo mágica Tinha um tempo livre Aí eu dei desconto no meu curso Vendei o meu curso Eu ganhei muito dinheiro Ah você tinha lançado o curso mesmo Bem naquela época É verdade Aí eu fiz o curso Pra lançar já nessa época Começou a pandemia Eu falei vou lançar um curso novo Aí vendeu bem e tal Mas aí depois de um tempo Cara as pessoas não tem mais pra quem fazer mágica Já tá em casa Já não aguenta mais ver meu rosto E aí agora normalizou Não tá ruim Consigo me bancar tranquilamente Tenho vários projetos né Mas Podia tá melhor Se não tivesse a pandemia Eu estaria melhor Quando você perguntou da pandemia Eu achei que era do começo Do começo mesmo Agora já meio que Já normalizou Tá Elas por elas É mas eu tô com medo Cara Que a galera vai começar a não ter dinheiro daqui a pouco Sim E aí o CPM vai cair Pra quem não sabe O CPM é o que você ganha a cada mil visualizações Se as pessoas não estão O meu YouTube eu nem ganho É mas se as pessoas não tem dinheiro Elas não clicam em propaganda Então as empresas param de anunciar Porque não tem ninguém comprando Então não adianta fazer propaganda Sim Meu curso se as pessoas não tem dinheiro Para de vender Minha loja é a mesma coisa É Então cara Vai ficar delicado Influencia tudo Gui Tem alguma coisa que você quer falar? Ejaculem bastante Não ouçam o Douglas Sua mina Não ouçam Essas ideias de banho frio E não bater banheira Não só tomam 3 litros de água por dia Não 3 litros de água por dia Tudo bem Usem bastante Eu posso falar nome de marca? Pode falar o que você quiser Usem bastante Usem bastante lib de gel Lib de gel Ou gel volumão também Tá ligado? Gel volumão? É tipo É concorrente Você passa o gel no seu pau e ele aumenta? Não É mentira Ele dá uma esquentada Mas fica mais gostoso Tá ligado? De mexer Ejaculem bastante E é isso aí É a melhor dica que eu dou É que nem a dica que a Antes de qualquer reunião E antes de chamar qualquer menina pra sair Antes de tomar qualquer decisão importante da sua vida Bate pra um pinhetinho Sim E é bom com um calmante Você toma um calmante antes Meu Deus do céu É sério, pô Eu prefiro Não, você toma um calmante antes E dura tipo coisa de 40 minutos Tá ligado? Gente, essa parte não, tá? Essa parte vocês desconsidam Não pode Gui, velho Obrigado por ter colado Foi muito da hora Eu tava com receio que o Zero Bens não tá aqui Aquele que levanta umas bolas pra mim Eu fiquei com medo de eu não conseguir Mas seu papo já foi o mais longo até hoje Dos três primeiros Só de mijar no caixa É Inclusive deu até saudade Eu tô apertado Eu tô apertado também Por isso que eu tô encerrando É Eu tô apertado Galera Lembrando, canal de cortes na descrição Toda terça-feira A oito horas A gente tem um convidado novo aqui A partir do mês que vem Vai ser ao vivo Cupom de desconto pra minha loja Pro meu curso FALACADABRE É o cupom Meu curso MAGICAPROFISSIONAL.COM.BR Pra você aprender várias mágicas incríveis Essa que eu fiz pro Gui Vai sair no meu canal amanhã No Felipe Barbieri E na minha loja Loja de mágica.com.br Sem esquecer dos meus queridos Da Refuse Cara As canecas são bonitonas Eu tô sem copo Eu tô sem copo Só que caiu um bicho aqui Na minha água Por isso que você não tomou água O programa inteiro Pô, você não me falou Só olhando aqui Você não me falou Não, não Mas eu tomei o suco Ah, é verdade Refuse Muito obrigado Use Refuse no Instagram Userefuse.com.br Pra vocês Ó, essa é a primeira que eu tô usando Semana que vem eu vou estar com outro Cada dia eu vim com uma camisinha diferente Que é muito Com uma camisinha diferente Eu gosto muito da marca dos caras Eu já ouvia eles na Rádio Rock Já acompanhava os caras Nem sabia que os caras me seguiam Como que você ouve uma camiseta na rádio? Ah, os caras fazem propaganda na Rádio Rock, velho Ah, tá Não sei também Todo programa que eu uso Os caras, olha que camiseta bonita E você Caramba Deve ser mó bonita Que eu já tinha visto no Instagram Então eu associava E falava, caralho Eu quero comprar umas camisetas Agora eu ganhei Pra fazer as propagandas Galera, muito obrigado Até o próximo Valeu, Will Que segurou as broncas aqui Esqueci seu nome Johnny Hã? Johnny Boy É Jonathan, né? Johnny Johnny Eu ia falar Jonathan por isso Jonathan, valeu por ter colado Por ter ajudado aí Sem os aerobens Aerobens Se cuida Acabando a pandemia Ou pelo menos Diminuindo aí Os aerobens tá de volta Gui, valeu Valeu É nóis Falou Boa nave Tchau, tchau.